da Comissão de Desenvolvimento Econômico da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater alternativas de enfrentamento à crise fiscal de Minas Gerais e as compensações devidas ao Estado pela Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, Lei Candir, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sob prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A Presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados e convidadas. Eu convido o senhor Renê de Oliveira e Souza Júnior, secretário de Estado da Fazenda do Pará. O senhor Renê de Oliveira e Souza Júnior, professor de Direito Público, mestrado e doutorado da UFMG. O senhor João Prates Romero, professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG-CEDEPLAR. A senhora Sandra Margarete Silvestrini de Souza, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça da Primeira Instância de Minas Gerais. Registrando a presença de Maria Abadia Alves de Jesus, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, Sintrafe Regional. Também cumprimentando o senhor Renato Linhares Ribeiro, vice-presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, Sintifísico. Cumprimento a Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais. E também o senhor Renato Almeida de Barros, diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais. Parabéns aí, sindicalista. Também o Jefferson, do Sindeletro, está aí com a gente, e vários diretores. Tem mais alguma outra entidade? Também o Adriano, do Cisema, do Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente. A gente fala Cisema, mas servidores públicos, uma salva de palmas para todas as entidades presentes. Quero convidar o deputado federal, Rogério Correia, que eu vi ali na porta. Que bom que você está aqui com a gente. Você sabe que hoje essa audiência aqui é para ver o que a gente pode fazer. Não é, Rogério? Nós dois somos bons nisso, mobilização social. Eu falei Maria, a Bate. Só um minuto. Eu cumprimento também a senhora companheira. Maria Badia de Souza, do Sindicato dos Servidores do Ipseng, aqui presente. Palmas para ela também. Obrigada. E cumprimento o Wagner do Sinjus, do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância. Obrigada pela presença. Sindicato dos Jornalistas também está aqui presente. Obrigada. Eu quero dar uma boa tarde para todos. No final dessa semana, a gente vai fazer um debate muito importante. E, antes de entrar propriamente no debate, eu hoje tive uma primeira agenda no Distrito Industrial de Contagem. E fui visitar uma empresa, eu não sei qual é o nome atual dela, mas a gente sempre chama ela de Mocorim, que é a empresa do ex-presidente da FIENG, Olavo Machado. E, chegando lá, eu fui para conversar e discutir várias questões com ele, fazer uma visita mesmo, mas eu fui surpreendida por um longo relato de uma empresa que eu vi lá, Anofre, somente máquinas. Nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora, ele me informou que fez, recentemente, 200 demissões. E eu saí de lá muito entristecida, porque uma coisa é a gente, Rogério, discutir o tempo todo a desindustrialização, os 14 milhões de desempregados que nós temos no país. E outra coisa é a gente ir lá, no encontro com o empresário, diria que o empresário que tem muita representatividade empresarial e política no nosso Estado, me dá um relato dramático, dramático da situação dos trabalhadores, da empresa e da sua vida pessoal. E, por incrível que pareça, a justificativa que ele me deu para toda aquela situação não é porque não existe demanda, ele fabrica transformadores e é um dos principais fornecedores da FIENG. Então, tem demanda, teve muito investimento nos últimos tempos, tem matéria-prima, tem trabalhadores, tem know-how, tem competência, a fábrica é administrada não apenas por ele, mas também pelos seus filhos, que eu os conheço. E o que que ele nos colocou? Falta crédito. Crédito para poder realizar a produção na sua empresa. Não tem crédito. É claro que a falta de crédito desencadeou uma série de outras questões, mas o motivo principal, a ausência de crédito. Então, diferentemente de outras situações, onde você vai numa loja ou numa fábrica que enfrenta um problema porque não tem demanda, não tem mercado interno, no caso dele não é isso, no caso dele foi crédito. E ele, inclusive, mandou um abraço grande a você, eu, Anofre. Tem muito respeito pela forma como você o recebeu, com muito respeito, com muita deferência, com o compromisso de ajudá-lo naquilo que for possível dentro da Advocacia Geral do Estado. Mas é essa questão que eu trago aqui, ela tem a ver com o nosso debate. Porque hoje, para enfrentar a situação como essa que eu fui lá ver, é claro que a gente discute, vê desempregados e discute essa questão todos os dias, mas eu particularmente iniciei o dia e vindo para essa audiência, eu fiquei pensando, centenas de pessoas, milhares, vamos dizer, de desempregados, de empresas, e pensando ao mesmo tempo nas soluções que aqueles que estão no Executivo e também no Legislativo discutem. Por exemplo, o Congresso Nacional vem apertando o cinto desde a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos públicos na saúde, na educação, na assistência. A gente sempre tem que repetir, eu sei que todo mundo aqui sabe, mas tem aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, que é importante a gente lembrar que a crise, ela se aprofunda hoje, mas ela tem início lá. A Emenda Constitucional 95, ela orientou, determinou, indicou um caminho de cortes. E, a partir daí, a mão de tesoura dos governos, governo federal, governo do Estado, a única coisa que sabem fazer é cortar. Então, aprovou a Emenda Constitucional 95, aprovou a Reforma Trabalhista, que corta direitos, aprova, aliás, querem aprovar a Reforma da Previdência Social. E aí, lendo um artigo no Valor Econômico de 11 de maio, não é de nenhum economista da esquerda, é do André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, ele aponta que o que os governos fazem hoje é um suicídio fiscal, um verdadeiro suicídio, que, aliás, não é original do Brasil, não é? Que é o que foi implantado na Grécia e que hoje, segundo os dados que ele divulgou, a Grécia, que estava com 10% de desemprego, ela estava com 28% de desemprego, que tinha uma dívida pública de 150% do PIB, cresceu para 180% do PIB. E, com isso, ele traz o exemplo de que cortar não resolve o problema de uma economia que está anêmica, completamente enfraquecida. E é a única coisa que a gente vê falar. E aí não é só governo federal, não. Governo do Estado também. Aqui é o mesmo receituário. Vamos cortar na educação integral, vamos demitir servidores públicos. Então, os servidores da educação que estavam na escola integral, que eram em torno de 9 mil trabalhadores e trabalhadoras, querem cortar, anunciam que querem aderir ao regime de recuperação fiscal. E daí a gente sabe qual é receituário, que no Rio de Janeiro significava, e aqui pretende significar também, já foi falado, não é eu que estou interpretando, privatização da SEMIG, privatização da Copasa, congelamento do salário de servidores públicos, demissão de pessoal. Então, corta no salário, corta nos servidores públicos, corte nos serviços públicos. E isso é longe de resolver problemas. Está longe de resolver os problemas, porque a experiência internacional e a nossa experiência, que nós já estamos vivendo ela, a gente vê claramente que quanto mais corta, mais aprofunda a crise. Então, eu inicio essa audiência, é claro que, ilustrando a situação lá de contagem, e que está muito vinculada ao tema desse debate, porque nós também vivemos uma situação em Minas Gerais dramática, que, além de ser fortemente impactada pela crise nacional, a gente sabe que, quando o Brasil cresce, Minas cresce mais do que o Brasil. Mas, quando o Brasil está em crise, a crise nos impacta de uma forma muito maior. E aqui os nossos debatedores vão poder falar bastante sobre isso. Nós temos hoje uma situação em Minas que é agravada. Eu falo que Minas, a economia está derretendo com a crise da mineração. Nós temos a situação de Mariana, a situação de Brumadinho, a situação de Barão de Cocás, que é assustadora, porque é a situação de lá, mas pode ser a situação de muitos outros lugares, porque a barragem de Barão de Cocás pode ser a barragem lá de Itabirido, que nós estamos, inclusive, com uma intervenção lá. Então, além dos prejuízos que a gente tem na arrecadação, os prejuízos ambientais, os impactos na vida das pessoas, e é nesse contexto, então, que a gente faz uma audiência, e aí a minha expectativa é da gente não apenas denunciar o que acontece, mas da gente pensar o seguinte, qual é o nosso caminho? O que é que a gente tem que propor para Minas Gerais, também para o Brasil, como solução? Eu sou contra a reforma da Previdência, mas sou a favor de uma reforma tributária. Eu sou contra a Lei Candir, e acho, inclusive, que ela tem que ser revogada, a Lei Candir, para o bem da economia, não apenas de Minas Gerais, mas de vários outros estados que são massacrados por essa lei. Então, a gente faz essa audiência na expectativa de que a gente possa pensar o amanhã e, mais do que isso, aproveitando, inclusive, a presença do nosso deputado federal, Rogério, nós temos lá 53 deputados federais, nós temos no Senado três senadores mineiros, e eu quero saber o seguinte, o que a gente pode fazer para unir esses deputados e essas deputadas, o Senado Federal, para defender Minas Gerais? Porque, se a gente não fizer um movimento político para cobrar aquilo que a União deve a Minas Gerais, nós não vamos conseguir levantar Minas Gerais. Então, a minha expectativa é que a gente não só discuta o que significa a Lei Candir, quais as repercussões, porque até hoje não vem esse recurso que eu tenho, que são 135 bilhões que a União deve a Minas Gerais. Por que não faz o encontro de contas? Porque, ao mesmo tempo que a União nos deve, nós também devemos para a União 87 bilhões. Então, a União nos sangra com uma dívida que nós temos, com os juros que são cobrados, e eles, ao mesmo tempo, nos devem. Então, por que a gente não faz o encontro de contas para ter um fôlego para pensar num novo modelo de desenvolvimento para o nosso Estado? Então, a nossa expectativa é de discutir, sim, nos informar, informar aqueles e aquelas que nos ouvem, assistem pela TV Assembleia, na expectativa de que a gente possa dar uma contribuição para os rumos do nosso Estado. Obrigada. 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 Nós vamos convidar a nossa companheira Sandra para fazer uma saudação. Bom, eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Marília Campos, desde já destacando a importância do mandato da deputada. Nós tivemos recentemente um outro evento muito importante também de iniciativa da deputada Marília, que foi o debate sobre a reforma da Previdência, a deforma da Previdência, e que foi muito bom, muito importante. E agora, Marília, mais uma vez, trazendo um debate tão importante, fundamental para Minas Gerais. Ao deputado Rogério Corrêa, também, por todo o apoio que tem nos dado lá em Brasília, nas nossas causas lá, deixado o gabinete à disposição. Então, a gente agradece em nome dos sindicatos. No caso, também, eu estou coordenadora-geral da Federação Nacional, dos servidores, do Judiciário dos Estados, e a Federação tem sido muito grata ao trabalho que o gabinete tem feito lá. Mas, em especial, minha saudação aos trabalhadores aqui presentes, serviço público e às lideranças sindicais aqui presentes. O que, basicamente, eu vou fazer é só essa saudação, porque está cheio de técnicos, é bom para mim sempre, quando eu venho, porque, na mesa, me cabe só a saudação e a nossa fala de trabalhadores, de liderança. Nós não aceitamos mais e nem temos mais condições de pagar com sacrifício dos trabalhadores, eu estou falando como servidor público e como cidadã, porque prejudica os servidores, que eu não sei mais onde vai sangrar os servidores. Estão sangrando os servidores. Com parcelamento salarial, congelamento salarial, sempre que tem um problema é corte para o servidor. Então, quer dizer, agora estão nos propondo pagar uma dívida, que é a adesão, o refinanciamento da dívida, a adesão à recuperação fiscal, nos propondo pagar uma dívida com alguém que nos deve muito mais, ao invés de a gente ir cobrar o que devem a Minas Gerais. Não é isso? Nós estamos aí em uma campanha com o Sindifício, com a FENG, pela revogação da Lei Candir. Nós improvisamos uma caixa aqui na praça, deputada, quem não viu, quem está vendo o filme, do tamanho da caixa que seria necessário para comportar os 135 bilhões que a União deve para o Estado. Agora, nos convidam a congelar concurso. Já estão parcelando salário, congelar concurso, de cortar direitos dos trabalhadores. Nos convidam a mais sacrifício, sempre privilegiando quem já está sangrando o trabalhador, literalmente, sangrando e matando. Me desculpem a franqueza, porque é um tema que deixa a gente realmente revoltado. mas, então, a minha fala é essa, já não consigo mais ver essa situação que se agrava. E aí, não é querer exagerar, não. No meu ponto de vista, agrava no momento em que se ameaça esse regime de recuperação fiscal, no momento em que quem está com o salário parcelado, pagando juros, porque não consegue manter seus compromissos em dia, agora ainda corre o risco, em virtude da adesão, de aumentar a contribuição, dobrar, no mínimo, a contribuição previdenciária. Não tem acesso a serviço público, então, não tem onde ir se tratar mais, gratuitamente. E, agora, essas pessoas, nesse desespero, como a maioria é cidadão de bem, e, como cidadão de bem pode ter arma em casa agora, vai fazer o que com arma? Porque nós estamos vendo aí no Chile a situação de desespero. O que nossos trabalhadores públicos vão fazer mais? Já estão sangrando, nossos direitos já foram sangrados. O que você vai virar para uma pessoa que recebe de três vezes, congelado aí há cinco, seis anos, que agora vai perder direito, congelar carreira, congelar progressão, congelar promoção, para pagar uma dívida a alguém que deve muito mais a Minas Gerais do que... Então, esse debate é mais do que oportuno, Marília. Muito obrigada pelo espaço. Não vou falar tecnicamente, tecnicamente os técnicos falam, mas falo do lado da representação sindical e dos trabalhadores. Nós não conseguimos mais, nós já demos todo o esforço como cidadãos e como trabalhadores, nós não conseguimos mais que nos cobrem esforço, agora que cobrem de quem deve a conta e depois discutam com a gente se a gente ainda tem que fazer mais algum esforço. É só isso que eu quero deixar como mensagem das lideranças sindicais e dos trabalhadores do Serviço Público de Minas Gerais. Obrigada, Sandra. Vou convidar o senhor René para fazer a exposição. O senhor René, mais uma vez, ele é secretário de Estado da Fazenda do Pará. 30 minutos. Vamos lá, senhor René. Boa tarde a todos. Cumprimento a deputada Marília Campos e o deputado Rogério Correia, Toronofre, colega, ex-procurador-geral do Estado e demais da mesa, João Fortes e os Correios. E dizer, primeiro, do prazer e da honra de aqui estar, eu que fui funcionário do Estado por 32 anos. Fui auditor fiscal de carreira daqui. Dirigi a receita do Estado por duas vezes. Fui secretário de Junto de Secretaria de Administração Tributária. E me aposentei como conselheiro do Conselho de Contribuídos do Estado. E fui chamado, depois de quatro anos, aposentado, para colaborar na Secretaria de Fazer do Estado do Pará. E o Estado do Pará tinha esse nome e tem sido difícil, porque sempre guardamos muitas semelhanças com o Estado do Pará e a Lei Candir é uma. É uma onde nós fomos os que mais sofremos. Para situar... Opa! Não, não é isso não. Não, não estou me dando conta. Basta, é isso. Passou mais... Ah, não, está aqui, está bom. Está aí devagar. Não, não está comandando. Será que vai ter mais de um? Bom. A lei, chamada a Lei Candir, Lei 8796, na verdade, é a lei geral do ICMS. ela é o que de importante dela, só para a gente situar, ela trata do ICMS, mas ela desonerou a exportação. E o que vinha antes? Desde o Decreto-Lei 406, lá atrás, quando foi criado o ICM, com a Emenda 1865, já era desonerada a exportação de produtos industrializados. Então, automóveis aqui que foram exportados nunca pagaram imposto na exportação. Quando veio a Constituição de 88, permitiu-se cobrar de produtos elaborados, produtos in natura, produtos primários e produtos semi-elaborados, com alíquota fixada pelo Senado Federal em 13%. E depois os Estados fizeram uma lei complementar, que foi muito contestada, onde se graduou a tributação de acordo com o grau de industrialização. produtos in natura, 13%, em Minas Gerais, nessa época, eu fui chefe da EF de Sol Lourenço, nessa época, tributava 13% do café, era uma receita que entrava diariamente. E depois entraram na justiça, com relação a ser elaborado, muita pouca coisa se pagou, mas nós fizemos um acordo na época, eu era diretor da receita do Estado, de 1991 a 1994, onde nós fizemos um acordo com a VAR do Rio Doce, então, VAR do Rio Doce, de pagar 4% na saída, na exportação. Então, esse é o quadro. Mas, o de importância, desonerou na exportação, veio a lei, nessa lei, para complementar, e estabeleceu o direito ao crédito, e criou o seguro-receita, que era para compensar as perdas dos Estados e dos municípios. Posteriormente, com a Emenda 42 de 2003, isso foi constitucionalizado. Então, falaram hoje, revogar a lei Candi, dizer que nós temos que mudar a Constituição Federal, para permitir que se tribute na exportação. A lei Candi, ela trata de ICMS, não trata mais de exportação, de desordenação da exportação. Mas, como ela é conhecida, que foi o Antônio Candi, que foi o relator dela lá. Bom, é a lei Candi. Bom, segundo dados do CONFAS, publicado com metodologia desenvolvida no CONFAS, em 2017, só em 2017, foram 42, que estão em valores correntes, e 42 bilhões de reais, que se tivesse sido tributado, a exportação desses produtos, teria sido arrecadados em 2017. em 2018, em 2018, eu não consigo passar, em 2017, ainda em 2019, está. Está, vai estar indo. De 96 a 2017, porque 2018 ainda não está apurado, a perda toral seria de 636 bilhões de reais, segundo os dados do CONFAS. Nessa tabela, está Minas Gerais com 100 bilhões, que não está 18 ainda contemplado, deve estar até mais de 130, e o Pará, aqui com 38 bilhões de reais. O Pará, assim, mais ou menos, a receita é um quarto da receita de Minas Gerais, nós arrecadamos 10 bilhões e 900 no ano passado, então, imagina, que uma receita anual de 10 bilhões, do orçamento de 24 bilhões, o que são 38 bilhões de reais. E, de 96 a 2017, nós fizemos um comparativo para a gente ver o quanto que foi ressarcido pelo governo federal nesse tempo. Então, começou com o ressarcimento razoável, em 96, ressarceu 33%, o auge foi em 99, onde ressarceu 52% das perdas que nós calculamos, e chegando em 2017, 8,3% de 2018, quase nada, em 2019 não se ressarceu nada até agora, em 2018 foram 1,900 apenas. E, na média histórica, nós, foram ressarcidos, numa média ponderada, apenas 21,6% do total ter sido ressarcido pelo governo federal. Esse número é importante, porque nós, em algum momento, estamos advogando que, pelo menos isso, que já é o histórico do governo federal, que, pelo menos isso, seja, seja, ressarcido. Aqui vem um das interessantes, porque, há pouco, há um mês atrás, o meu governador, fui com ele na comissão de fiscalização e tributação do Congresso Nacional, e tivemos lá uma apresentação da Confederação Nacional da Agricultura, mostrando como teria sido importante a lei Candir na exportação de produtos agropecuados, o agronegócio. Então, nós pensamos, veja bem, aí nós trouxemos no Pará como é que foi, e no Brasil como é que foi. Ali no amarelo, nós temos as indústrias extrativas, em geral, e as indústrias de transformação. Então, veja assim, hoje, em 1996, a indústria de transformação era 14% do PIB e hoje está em torno de 10%, só caindo. Enquanto que as indústrias primárias teve um pique enorme com os commodities de 2010 e 2011, que foi lá a 21%, mas cresceu lá de menos de 5%, para estar hoje em torno de 9%. Então, se a lei Candir foi responsável pela exportação e desenvolvendo o agronegócio, se é esse o raciocínio, também posso dizer que ela também é responsável pela desindustrialização do país. É porque não é só isso, não é tão simples como a CNA quer dizer, não é tão simples assim, tem outros fatores, mas, sem dúvida, que, ao nós incentivarmos a exportação de produtos de natura, sem dúvida, e de commodities, que são geralmente determinadas, preços determinados pelo mercado internacional, é muito mais fácil você comprar matéria-prima aqui e produzir no exterior e devolver aço pronto do que produzir aqui mesmo. Então, essa reflexão tem que ser muito bem feita, porque, com certeza, não digo que seria a única causa, mas é uma das causas, com certeza, do processo industrial da alta carreira do país, é a facilidade e o estímulo à exportação de produtos agropecuários in natura. No caso do Pará, no caso do Pará, nós, no nosso Pará, veja bem, nós, falando em valor adicionado, primário, em 97, o primário era 3,3 bilhões, 644 bilhões, 644 bilhões de extrativas. Em 2016, o último dado do nosso IBGE, já de 29 bilhões, 12 bilhões, 17 bilhões da agropecuária e 12 bilhões da indústria extrativa, e do setor primário, que é do setor agropecuário. No setor secundário, a indústria de transformação está crescendo um pouco também, mas em indícios muito, muito menores, muito menos, de 1,8 bilhão para 12 bilhões, ou da transformação de 2 bilhões para 6 bilhões. Veja, mesmo no Pará, que hoje é uma grande fronteira agrícola, está se expandindo do Mato Grosso para lá, hoje já se exportam pelo canal, pelo hidrovídeo de Itapajós. Já 30% dos grãos do Mato Grosso já é exportado pelo hidrovídeo de Itapajós, numa rodovia que ainda falta 70 quilômetros para asfaltar, quando terminar de asfaltar vai aumentar muito mais, sai embarcaços de Meritituba e sai pelo porto de Santarém, já em navios de grande escalado. Então, e a tendência é o Pará se tornar uma rota de exportação em virtude que fica mais barato para lá, que já estão em portos perto do canal do Panamá, perto da América, perto da Europa, muito mais perto do que Santos e Paranaguá, Santa Catarina ou Espírito Santo, há uma tendência, uma vocação natural e temos portos lá muito bons para que sejam escoados para lá. No futuro, estão projetando uma ferrovia, ferrogrãos de um lado e uma ferrovia ligando Marabá ao porto de Vila do Conde, onde aí sim vai se consolidar como corredor de exportação. Mas vejam, senhores, então, de que, ora, no caso do Pará, em 97, a indústria extrativa era 3% e teve um pique muito alto em 2011, em 2016, 9%, o setor, o secundário, que é a indústria, de 14%, e a nossa indústria é uma indústria incipiente, pouco se compara com Minas Gerais, a indústria do Pará é muito incipiente ainda, mas já caiu para 5%, para mostrar que a participação da indústria extrativa triplicou, está saltando de 3% para 9%, entre 97 e 18%, e a indústria de transformação despincou de 14% para 5%, visualizando, vejam ali, senhores, em 97, o azul, nós estamos realizando as indústrias extrativas, e, em 97, ora, em 2018, o avanço que foi das indústrias extrativas no estado do Pará. E o vermelho escuro era a meteorologia de produtos de metal, como é que diminuiu isso, nós tínhamos um polo metalúrgico que fechou, estão tentando reabrir agora o polo metalúrgico para tentar verticalizar a produção de minério de ferro no estado. Bom, agora, veja bem, como que era só a parte de minério, a parte de minério, principalmente a exportação mineral, que na época de 97 era 41% das exportações do Pará, o Pará exporta muito cacau, é o maior produtor de cacau do país, exporta azeite de dendê, muito também, produtos mais em dê que outros lugares, e diversos produtos in natura, gado em pé, eles exportam gado em pé, para vocês terem ideia do atraso, que é isso, e outros, grandes exportadores de agropecuária, e soja também, está com a grande diferença de soja. Mas, nessa época, era 41%, e de 44 bilhões, 1,7 bilhões foi de minério, exportação de minério. Se fosse, nós estamos falando com 4%, que foi a última tributação de minério de ferro no Estado, em acordo com a Vale. Em 2018, se assim fosse, aquilo seria só o minério, seria 16%. Mas, daqueles 4%, 5% em 97 minério de ferro, na verdade, o total de exportação lá é que varia quase 20% da receita foi embora com a Lei Candi. 40% só que dava minério de ferro. Então, foi um valor enorme, foi o Estado, do ponto de vista relativo, foi o que mais sofreu do país, Minas Gerais também sofreu, vocês imaginam o que era o café pagando 3% a cada caminhão que saía, que entrava no tesouro todo dia, de repente, parou de entrar. E minério de ferro, e outros que entravam, 6% que entravam minério de ferro. Então, veja bem que hoje, seria o arrecadar de 2018, 10 bilhões e 900, se tivesse, se tributasse os mesmos 4%, seria mais 16% da receita, seria mais 1 bilhão e 700 bilhões, e isso para o Estado do Pará é muito dinheiro, muito dinheiro. Bom, só agora para redemorar a história, o doutor Onofre sabe muito melhor do que eu, mas eu quero redemorar para contar para vocês o que nós fizemos esse ano lá no Pará, o governador do Pará, e comigo, a Tiracola. Em 2003, o Estado do Pará protocolou uma ação de, uma deona de promissão, 25,3, com relação ao artigo 91. Lá em 2003, quando constitucionalizou, pelo imenso 42, foi também instituído o artigo 91, onde previa, previa também um ressarcimento, mas previa, com uma das condições, é que esse ressarcimento deveria parar quando a tributação fosse mais predominantemente no destino que é na origem. Hoje, você sabe, Minas Gerais, quando manda o produto para fora, tributa a 12%, para sul e sudeste, quando vai para o Pará, norte e nordeste, é 7%. E quando recebe de fora, recebe a 12%. E tributa dentro em alíquota modal de 18%, entre a miríde de alíquotas, mas a modal é 18%. Em Pará é 17%. Então, o imposto é parte na origem e parte no destino. Se passar, já prevê a Constituição, na DCT, no Ar das Exposições Transitórias, no artigo 91, que quando passar, predominantemente, para o destino, que aí cessar-se a compensação. Por quê? Quando se passar para o destino, vai tributar mais no destino dos estados consumidores, aumenta a receita desses estados. Minas Gerais mesmo é um estado que ganha, que é o estado de balança, isso é publicado no site do CONFAS, para quem quiser ver, está lá a balança inteira estadual, e os estados norte e nordeste, o Pará, principalmente, que é grande estado consumidor, ganharia enormemente se a tributação fosse o destino, mesmo com a energia elétrica produzida lá, com Tucuruí e Belo Monte, que são as duas maiores, está entre as cinco maiores usinas do mundo, nós temos as três maiores, que tem lá e mais lá embaixo, lá do Foz do Iguaçu, mandando energia para o sul e sudeste, e sem um tostão, porque a energia elétrica é tributada no destino, não é tributada na origem. Então, o Pará veio, o Pará levou duas lenhadas, na desoneração de minérios, e quando veio a tributação da origem da energia elétrica, combustível também é assim, a energia elétrica tributa no destino e não na origem. É interessante contar para os senhores que há um movimento, lá uma conversa do CONFAS, que eu faço parte, de voltar a tributar na origem combustíveis. Mas, sempre foi, historicamente, desde a emenda de 1865, há relatos históricos da junta que fez o Código Tributário Nacional e fez o ICMS, de que havia uma tentativa de fazer no destino, copiando já, ainda não tinha nenhum europeu, e foi em 1865, mas já tinha já o mercado como europeu, de tributar no destino. São Paulo que não deixou, porque é o grande produtor. Também agora, quando eu fui presidente da COTEP, quando eu trabalhei no Ministério da Fazenda, lá em 2012, assessorando o Nelson Barbosa, nós tentamos fazer, mas São Paulo insistiu em 4%, eu me disse, se eu conseguir baixar as alíquias para 4%, já é um passo, o futuro, o futuro a Deus pertença, e seria em 10 anos, chegamos agora, isso foi em 2011, estávamos chegando agora, a gente olha isso lá na frente. Mas não saiu nada disso, continuou São Paulo. E agora vem querer tributar na origem o combustível, e será por quê? Porque, na época que foi feito isso, só tinha petróleo na Bacia de Campos. E, hoje, a maior reserva de petróleo do pré-sal é da Bacia de Santos. Então, já veio São Paulo, mais uma vez, querer tributar na origem. Eu falei, tudo bem, se deixar tributar na energia elétrica, mas isso é um atraso, sabe? Também é. Mas, mesmo assim, nós já tivemos cálculos, não compensa, compensa tributar no destino, sabe? É muito mais simples o tributo, muito mais simples, e aí, é melhor. Bom, disso aí, o que nós fizemos? Em 2016, o STF, ali está, é Supremo, desculpe, ficou superior ao Tribunal Federal, o Supremo, a unanimidade, disse que havia omissão do governo, que, nessa mesma 91, deu 12 meses de prazo para o Congresso Nacional estabelecer uma lei para calcular o valor, determinar o valor e os critérios. E dizia o seguinte, que, se não fosse editada a lei, que ficaria caso do Tribunal de Contas da União fazer o cálculo e a distribuição. Isso que está na decisão do Supremo, relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Bom, no início desses anos do governo, nós fomos conversar, já no início das conversações, da primeira visita que fizemos ao ministro da Economia, Paulo Guedes, já assinou com a sua equipe de que o governo federal não tinha intenção de que essa seja coisa nenhuma. Nós aí, nós fomos procurar o... fomos procurar o Tribunal de Contas da União, conversamos com o presidente José Múcio, depois conversamos com o ministro Aronso Cedras, que é o relator da matéria, e tivemos indicativos lá, e aí teve uma frase dos estados, puxei a orelha do meu pessoal lá, porque o Pará fez parte disso, de que lá atrás, quando o Tribunal de Contas da União pediu aos estados dados para medir, os estados boicotaram e não mandaram. Então, o que ele fez? Perguntou para a Receita Federal. Mas pediram. Se os estados tivessem atendidos ou não. tivessem atendido, não daria aso a eles perguntarem à Receita Federal. Aí foram perguntar à Receita Federal. A Receita Federal disse, embora nós não ouvimos em lugar nenhum, estivemos lá e perguntei, para mim mostre esse parecer, disse que já havia atendido a condição de tributação do destino, que então nada mais era devido. achatá-la com a Receita Federal. Então, veja bem, nós conversamos, aí fizemos um movimento de governadores para que fomos ao ministro Dilma R. Mendes, eu acompanhei também, para que voltasse, conversamos também com o presidente Rodrigo Maia, da possibilidade, tínhamos o projeto de lei lá, vou falar dele, já aprovado, do ministro, do deputado Priante, que é do Pará, para que, para votar. Bom, com isso conseguimos que não fosse, o TCU não se pronunciasse, a tendência era aceitar o parecer da Receita Federal, que nós não vimos, nunca foi publicado, nós não conhecemos esse parecer, de que já havia atendido essa condição resolutiva e de que não era mais devido. Então, nós voltamos ao ministro e o convencemos e achava que era para o bem, estava começando uma nova legislatura, com um novo governo, queria discutir de novo, nós, governadores, ele deu mais um ano para isso. Então, nós começamos a contar em março desse ano, termina em março do ano que vem o prazo, para que o Congresso edite uma lei fixando valores e critérios. Os critérios já estão mais ou menos aceitos pelos Estados, já conversou, já tem uma aceitação, e aí há uma, há uma, já, então, estamos aguardando. Enquanto isso, nós estamos procurando, estamos procurando, falando, esse projeto de lei estará no 221, que é do PRIANTE, foi aprovado na Comissão Especial, já pronto para ir para o plenário, ele prevê um recebimento anual de R$ 39 bilhões, cálculo que fizeram lá. Olha, o governo federal falou absolutamente de jeito nenhum, isso, fala de questão, o total que o governo federal tem no orçamento de seno para investimento é ser de R$ 30 bilhões, que ele absolutamente não tem condições disso. Então, nós fizemos diversos cálculos, diversos ensaios, o ensaio foi aquele que eu mostrei para vocês, de pelo menos 21% do valor que fosse ressarcido, que é o histórico, portanto, isso não deveria pesar no orçamento do governo federal, que ressarce pelo menos os 21%, para a gente começar a conversação, mas não. 21% da lei, estou de quase R$ 10 bilhões, R$ 10 bilhões, e estava ressarcido R$ 1,9 bilhão, então, já seria uma quantidade, bastante razoável, é um número razoável que os estados aceitam, por hora aceitam, e isso daria um valor interessante para a União. Bom, a outra questão surgiu, aí nós fomos conhecer o Ministério da Fazenda, desculpe, e o Ministério da Fazenda hoje funciona assim, Ministério da Economia, o que é Ministério da Fazenda, virou-se a Catarina Especial de Fazenda, chama Valderir Rodrigues, o adjunto dele, chama Esteves Colnago, trabalhou comigo, nós estávamos na mesma sala, juntos, na época que nós assessorávamos o Ministro Nelson Barbosa, depois ele foi ministro para o Regenamento do final do governo Temer. Então, com certeza, falaram que não, não. E aí, o que estão nos acenando? Estão nos acenando, além, e duas que está fechando atrás, tivemos uma fase extraordinária, o Valderir esteve lá, o secretário Valderir esteve lá, com o Mansueto, não foi, que é o Tesouro Nacional, mas foi a adjunta dele, Priscila, apresentar o plano Mansueto, que é esse que Minas Gerais está aguardando para os estados, para aderir, apresentar as premissas dele, mas o Valderir falou de um plano Valderir, que é um plano ligado ao Fundo Social, que vai ser formado com a venda de bônus do pré-sal, agora no final do ano, onde você sabe repartir um pouco os estados, ligado a indicativos de melhorias de índices de mortalidade infantil, índices de débito, de educação, alguns índices lá. Bom, a verdade, nós, os estados, não queremos ouvir falar disso, queremos uma parte do petróleo, sim, acho que é devido, pode até ser criado como é um fundo social, há índices sociais, achamos que isso é maduro, mas isso não tem nada a ver com a lei Candir, absolutamente nada a ver com a lei Candir. O que nós queremos é que se cumpra a decisão do Supremo que reconheceu. O interessante é dizer o TCU de que, na última reunião de foros de governadores, que já tivemos três foros de governadores, também tivemos presente nos três, onde o ministro começou dizendo, o ministro Paulo Guedes, de que o Supremo tinha disse que nada era devido. Já foi corrigido pelo meu governador para lembrar de que não, não era essa a decisão, o que o Supremo disse à unanimidade é que era devido. E jogou para o Tribunal de Contas da União apenas calcular o montante e o critério para distribuição. Aí, o que nós estamos pensando, uma outra sugestão que nós oferecemos, e que seria um paliativo, um remédio de meia sola, porque estaria mais fácil, porque o governo federal dizia que não tinha recurso. Então, institui um imposto de exportação, que também é muito frágil, porque pode ser por decreto, mas uma lei complementar distribuindo, e fizemos alguns cálculos nesse sentido. Quem conversa com o Mato Grosso, o vizinho nosso lá, o Mato Grosso, também concorda em tributar soja. Ele acha que a competição não atrapalaria uma tributação de 3% ou 4% na soja, na exportação, não atrapalaria a competitividade da nossa distribuição agropecuária. no minerário de ferro, nem se diga, no minerário de ferro, nós estamos falando de empresas mineradoras com 30% de lucro líquido, isso 5% que eu fiz lá, isso é, que é uma tributação que a gente calcula mais ou menos que há da Austrália, de outros lugares, que é muito aceitável, isso jamais atrapalaria. O que nós estamos batendo é que deveria voltar a tributação da exportação, principalmente de recursos não renováveis. Mas eu acho, nós achamos que tem espaço para recursos renováveis também. No caso do agronegócio, não quero não ouvir falar, mas há um espaço para a tributação, sim. Isso nos foi dito no Ministério da Economia de que o governo federal não colocará óbvio com isso. Então, nós fizemos uma emenda constitucional no Senado, que foi proposta pelo senador Jarder Barbalho, que é pai do meu governador Helder Barbalho, para tributar na exportação de produtos não renováveis. Mas está tudo mais ou menos parado, a lei está parada, a outra parada, aguardando a reforma da Previdência e andando a passo largos com a reforma tributária. Mas, enfim, dentro do meu tempo, eu queria dizer para vocês verem isso. Olha, há uma determinação no governo federal, clara, de não ressarcir. Quando eu estive lá, em 2011, 2012, nós encomendamos um estudo, foi até via o Banco Telembrical de Desenvolvimento, ao Ricardo Varsano, que é um economista famoso e estudioso, para estudar essa questão. O estudo dele não foi conclusivo. Eu tenho para mim e disse para ele que ele não teve coragem de dizer que era devido. Não teve coragem de falar isso. E o estudo foi financiado pelo BID, não foi para o nosso que pagamos, não. mas, enfim, é isso. E, com relação à tributação de destino, desde que foi feita a lei de 2003, a reforma da Constituição, o que houve de lá para cá, a única alteração de lá para cá, foi a tributação de 4%, redução, inclusive, na interesse estadual, uma redução, a redução que foi de 3%, 12%, 4% de produtos importados, que é a resolução do Senado, que eu participei diretamente, e da emenda 87, que remeteu para o destino as vendas interesse estadual destinadas a não consumidores, distribui agora com o Estado de destino. Mas isso é muito pequeno, com relação ao todo. O que o governo federal faz, tive notícia, nunca vi estudo nenhum, é que ele pega o total das operações e pega só interesse estadual, o que é um erro de crasso, porque nós estamos falando de operações interesse estaduais. Hoje, com a líquida de 12%, ou 7%, a predominância é de tributação na origem. Quando nós temos a líquida de 17%, 25%, 30%, então, na origem que é a tributação. É o que eu gostaria de falar para os senhores dizendo isso, o Estado do Pará não vai deixar de lutar, nós precisamos desses recursos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade do Toronoff, foi um grande partícipe disso, que os Estados quase todos entraram como a Bicos Cury nessa ação que foi ganha por unanimidade. que foi proposta pelo Estado do Pará e que é um direito legítimo. E nós, assim, estamos conversando, olha, começa a ser pagado daqui para frente e vamos conversar o passado, vamos conversar o passado para que a gente tenha uma, pelo menos, interromper. E vamos para lá. Nem isso, o ânimo do governo federal é ressarcimento zero. assim, não escondem com todas as letras o ministro tem falado isso, tanto ministro como secretário da Fazenda, Valderir, tem gente, esqueça o Leicandir, nós vamos com outras maneiras de repor. Estão dizendo também com esse discurso de que vão inverter a lógica da distribuição de receita do país, tirar a concentração da União e passar para os municípios. E os Estados continuam do mesmo jeito. eu tenho dito que há um movimento ordenado, antigo, não é de agora, de tirar, de enfraquecer os Estados, tá? Uma federação é um conjunto de Estados, assim, deliberado. Inclusive, agora, na reforma tributária que está andando lá, ela tira autonomia completa dos Estados sobre a tributação e isso nós não vamos concordar. Eu gostaria de trazer para vocês, trazendo a posição firme do Pará de que, olha, com dinheiro ou não para ressarcir, nós queremos, precisamos desse ressarcimento. Agora, eu digo para vocês com a maior sinceridade, está osso, viu? Está osso, está muito difícil. Muito obrigado. Obrigada, Renê. Convidar agora o professor João Prats Romero, da UFMG, professor do CDPLA. Eu quero, antes, professor, anunciar a presença do Paulo Delgado, do Júlio Delgado, deputado federal, que está aqui com a gente, também do Reginaldo Lopes, que eu gostaria de convidá-lo para fazer parte da nossa mesa. Muito importante a participação dos deputados federais, porque vocês viram aqui que o senhor Renê disse que está osso, não é? Então, para a gente romper isso aí, nós vamos ter que ter muita luta, muita mobilização na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e tendo três deputados de peso pesado aqui, não é? Eu acho que esse osso, a gente quebra ele rapidinho. Vamos lá. Professor João. Primeiro, eu queria agradecer o convite da deputada Maria Campos para participar aqui desse debate, trazer uma visão mais econômica em contraposição à discussão mais jurídica que eles estão fazendo. Cumprimentar também o deputado Rogério Correia, o Onofre, o Renê. Bom, então, para contextualizar, como tem aqui dois especialistas aí na Lei Candir, eu optei por discutir um pouco mais as possibilidades de ajuste e as alternativas em relação às propostas de ajuste à crise fiscal que o país e os estados estão enfrentando. Vou tocar um pouco na Lei Candir também e trazer algumas estimativas de colegas aqui do CDPLAR, mas vou fazer uma contextualização mais ampla. Bom, antes de começar, só aproveitar a oportunidade para convidar os colegas. Eu coordeno um grupo de pesquisa em políticas públicas e desenvolvimento lá no CDPLAR, junto com outros professores. A gente tem começado a... Lançamos agora esse site, onde tem... O professor Fabrício Mício tem feito um blog de análise de conjuntura com foco especial na economia mineira. A gente já está planejando começar a lançar algumas notas técnicas de temas relevantes para participar em alguns debates. Então, o convite, quem quiser acessar e conhecer os trabalhos de diferentes linhas de pesquisa. Bom, na apresentação eu vou falar um pouco da conjuntura do governo de Minas, tratar um pouco dos problemas do ajuste recessivo, que é, em geral, advogado, que é a proposta de ajuste que vem do governo federal, e propor uma nova forma de ajuste. A gente ouve muito falar e ficou muito pautado o debate econômico que o corte de gastos seria a única alternativa. Os estados estão endividados, o governo está endividado, então o corte de gastos é a única alternativa. A gente ouve muito falar que, igual uma pessoa que está endividada, você tem que apertar o cinto. Qualquer um que já estudou economia, no primeiro semestre de curso, a gente aprende que isso é uma falácia, isso está errado, por uma questão chamada de falácia, da composição, não vou entrar nisso agora, mas, enfim, o ponto fundamental no final é chegar a uma discussão de que existem outras possibilidades, e eu vou mostrar aqui algumas simulações rápidas para mostrar isso. é para baixo aqui, que está vendo? Já deu. Bom, aqui, só para mostrar como foi evoluindo o PIB de Minas Gerais, e essa linha vermelha é o PIB, a tendência, o que é projetado nesse período, até 2017, isso é um trabalho de um colega, Lúcio Barbosa, que foi doutorando lá no CDPLAR, doutor pelo CDPLAR e agora trabalha na Fundação João Pinheiro, e aí, só para chamar a atenção de que, a partir de 2015, a gente observa que o PIB, pelo fato de estar abaixo da tendência, a gente começa, o Estado, começa a perder receita que ele poderia ter tido se o PIB tivesse continuado crescendo. Então, aqui, ele faz essa comparação de quanto que seria o crescimento tendencial do Brasil e de Minas e quanto que foi observado. Então, vocês podem ver que a tendência lá em 2017 seria de um crescimento de 2,2 se tudo tivesse seguido na normalidade. Como houve a crise, você tem uma queda do PIB em 2015 e 2016, em 2017, você tem um crescimento só de 0,6% aqui no Estado, que é bem abaixo. Isso tudo para dizer o quê? Aqui, eles estimam qual é a perda de PIB que ocorreu em função dessa crise. Então, a parte vermelha é se tivesse mantido o nível e a parte verde é o que teria crescido se tivesse mantido o crescimento. Isso tudo para quê? A partir dessa queda do PIB, eles estimam, então, quanto foi perdido de arrecadação tanto de ICMS como de PIS e COFINS. Então, ali na diferença, vocês podem ver a tendência de arrecadação de ICMS e perda de arrecadação, em 2017, eles estimam uma perda, em 2017, porque já está voltando um pouco à normalidade, não é uma queda do PIB, o PIB está crescendo, só que crescendo pouco, que é mais próximo do que a gente está vivendo hoje. Então, tem uma perda de arrecadação em torno de 1,5 bilhões em função desse crescimento abaixo do que deveria estar acontecendo. E o cenário é semelhante para a IPI e COFINS, falei PIS, IPI e COFINS, e a perda de arrecadação para 2017 seria, estimada por eles, é de 3,4. Então, ao todo, você teria ali mais ou menos 5 bilhões de perda de arrecadação pelo fato da economia não estar crescendo. Então, isso tudo é para dizer o quê? Para já começar a contextualizar que boa parte do problema fiscal é, em parte, relacionado ao baixo crescimento que, através, em função desse baixo crescimento, reduz a arrecadação e aí dificulta a situação fiscal dos estados. Bom, aqui, então, a gente vê as receitas e despesas de Minas, receita orçamentária e despesas orçamentárias e aí isso ilustra um pouco aquilo que eu falei. Vocês podem ver o vermelho é a despesa e, a partir de 2013, a despesa não cresce tanto, ela cresce um pouco a partir de 2016, mas ela não tem mais aquela tendência tão forte de crescimento. Só que, qual é o problema? que a receita, que é a linha azul, cai mais rápido do que o corte no crescimento das despesas, que é o problema da falácia da composição que eu disse. Não adianta o Estado tentar poupar e o Estado é diferente de uma família, por quê? Toda vez, é como se, parte do gasto do Estado, o gasto do Estado é um componente da demanda. Então, toda vez que o Estado corta um pouco do seu gasto, ele deprime a economia e, então, é como se fosse uma pessoa, voltando para o exemplo da economia doméstica, é como se fosse uma pessoa que, toda vez que ela tentasse economizar o salário dela, diminuísse. Então, essa não é a solução. Então, se a receita está caindo mais rápido do que a despesa, não é por aí que a gente vai conseguir resolver o problema. E aí, só para mostrar, a partir de 2015, você já tem algumas mudanças na líquida do ICMS em Minas, que a receita recupera um pouco, mas ainda está abaixo. Então, a gente ainda está tendo déficit. Aqui, é só para ilustrar a composição da receita tributária, que, no caso de Minas, a maior parte é ICMS, como vocês podem ver, e aí tem algumas outras componentes importantes, IPVA, Imposto de Renda Retido na Fonte, e o ITCD, que é o Imposto sobre Causa-Morte e Doações, que é basicamente um tipo de Imposto sobre Herança que a gente tem aqui, que eu vou voltar a ele, mas aí vocês podem observar ali, eles não têm os números, mas está em torno, ele gera uma arrecadação em torno de 0,5% do PIB. Aqui são pontos percentuais em relação ao PIB, então, seria mais ou menos uns 2 bilhões em torno disso. Bom, do lado das despesas, o que está acontecendo com as despesas de Minas? Vocês podem ver que aqui são as participações, como isso evoluiu de 2002 a 2018, e aí, no caso, por exemplo, a educação perde participação e as outras receitas têm algum crescimento, as demais receitas também têm uma queda, mas o principal componente que está pressionando as despesas é a previdência e ali, os encargos especiais também têm um componente da previdência ali dentro, porque toda vez que o Estado não consegue pagar, isso entra ali nos encargos especiais, que é o Tesouro compensando a diferença. Então, é a dívida. Então, isso para dizer o quê? Olha, a previdência é realmente um problema que tem que ser resolvido. A taxa de crescimento como está tem que ser resolvido. Isso não quer dizer que a proposta que está em discussão é uma proposta boa. Eu tenho várias críticas, a minha opinião é muito parecida com a do ex-ministro Nelson Barbosa. Então, tem coisas que têm que ser ajustadas, mas não da forma que está sendo proposta. bom, aqui alguns componentes importantes da despesa. Então, de onde que estava vindo o crescimento? Então, aqui as demais despesas correntes, vocês podem ver que a linha roxa está praticamente estabilizada em torno de 28 bilhões. Por outro lado, as despesas de pessoal em cargos sociais, que é, entra ali a previdência, tem um crescimento a partir de 2013 e ele vai acelerando. E, ao contrário disso, o valor dos investimentos públicos cai ali de um pico de em torno de 7 bilhões e vai para, em 2018, ele chega a 1 bilhão e meio. E qual que é o problema disso? Como eu, vou chegar a isso um pouco mais para frente, mas, quando o Estado corta investimento, o que ele está fazendo é dando um estímulo negativo, muito forte para a economia. Então, o que está acontecendo é que isso, deprime ainda mais a economia que já está atravessando uma crise. Então, a solução do problema, uma outra parte da solução do problema é a retomada desses investimentos, porque o investimento público é um componente autônomo que puxa outros investimentos. Ele não só colabora com a produtividade, se for investimento em infraestrutura, mas ele também incentiva o investimento privado, incentiva o consumo, incentiva a produção, e aí volta, contribui para a economia voltar a crescer. Bom, aqui, a trajetória dos gastos em previdência, e, ressaltando que ela tem uma taxa de crescimento ali que se mantém, mas você tem uma queda de receita a partir de 2015 também, em função de uma mudança de regra que os funcionários começam a... que a alíquota agora só incide até o teto e não sobre o total dos salários. Então, você tem uma queda de receita que isso que agrava o déficit da previdência no caso do Estado. Aqui, só trazendo o déficit primário, que ele é um pouco diferente daquele orçamentário que eu tinha mostrado, e em 2018 ele já é positivo, mas esse gráfico aqui é mais para ilustrar o peso dos juros e encargos na dívida, que crescem muito, em 2003 era 1 bilhão e passa já em 2018 para 4 bilhões e meio. Então, é outro componente que começa a pressionar do lado das despesas. bom, esse é o contexto geral, por quê? Então, a gente entendeu o quê? Você tem que tentar limitar alguns componentes que estão pressionando as despesas, pensar quais componentes poderiam ser controlados e, por outro lado, tentar motivar uma volta do crescimento das receitas, que é o quadro mais grave da crise. Bom, então, qual que é o problema do ajuste excessivo que é o que está sendo proposto? Qual que é o argumento geral por trás disso? Então, você tem, em economia, alguns trabalhos que trazem esse argumento da chamada austeridade expansionista. Qual que é o argumento? Seria que, o governo, ao cortar gastos e mostrar que está comprometido com o ajuste, ele possibilitaria um ganho de confiança, uma redução dos juros e isso motivaria o investimento e, aí, o investimento privado, motivado por essa queda de juros, mais que compensaria o corte de gastos do governo e, aí, a economia acabaria crescendo. essa é a história, essa é a teoria. Se a teoria funciona ou não é outra questão e, aí, a gente tem que ver do ponto de vista empírico se isso funciona ou não. Esse gráfico ali que está à direita mostra esse efeito de um ajuste recessivo numa economia que está com alto risco e com baixo risco de default. e, aí, ele mostra que, numa economia com alto risco, você fazer um ajuste gera uma queda um pouco menor do PIB. Por quê? Porque existe, sim, um efeito confiança igual é dito. Agora, como vocês podem ver, a linha ali é negativa de qualquer forma. Então, mesmo havendo um efeito confiança, ele nunca é capaz de superar o efeito recessivo do gasto. Então, esse... Então, ou seja, as evidências empíricas não confirmam essa teoria que é defendida nacionalmente. O que a gente está vendo, o ministro da Economia e diversos outros apontando, é, basicamente, essa teoria que não é observada. E, interessante notar, esse gráfico aqui eu tirei de um estudo do FMI. Não é... Quem diria? Até o FMI já reconheceu, mas, aqui, a gente ainda não entendeu isso. Então, primeiro, ajuste recessivo gera recessão. Essa é a moral da história. Bom, como que eles querem transferir esse ajuste nacionalmente para os estados? Então, você tem as mesmas discussões sendo transportas para os estados. Por um lado, a questão da desvinculação do orçamento. E o que quer dizer a desvinculação do orçamento? é, basicamente, redução de gastos com saúde, educação e pesquisa, no caso de Minas. Então, você tem duas questões aí. Um é perguntar para a população se ela quer isso. Tem um argumento que a professora Laura Carvalho usa muito, que eu acho muito interessante, é que a função dos economistas é informar a sociedade. Olha, nós temos esses problemas, nós temos essas opções. O que a sociedade quer? Isso é decidido politicamente e democraticamente. Então, não parece que é o interesse da população cortar gastos de saúde e educação e pesquisa. Então, já aí já é um ponto. O outro ponto que é relevante é que isso tem um impacto negativo no longo prazo. Eu vou cortar pesquisa e educação hoje, talvez no ano que vem isso não tenha um impacto, mas, daqui a alguns anos, isso vai ter um impacto negativo na produtividade. E aí nós vamos crescer menos, os salários vão ser menores, as oportunidades de emprego vão ser menores. Então, você tenta resolver um problema agora, criando um problema mais para frente. Por outro lado, o plano de recuperação fiscal tenta transferir, de novo, as estratégias federais para o âmbito estadual. São basicamente o quê? Privatizações, reforma da Previdência e imposição de um teto de gastos para o Estado. Privatizações. Você tem dois problemas. um que ela é insuficiente, mesmo que privatizasse tudo, não resolveria o problema. E outro, que isso gera um efeito negativo na população e, de novo, cria um problema. Privatização de empresas de energia, saneamento, isso já foi feito em diversos países do mundo e são inúmeros os exemplos de países europeus que estão discutindo agora reestatizar esses serviços. Por quê? Isso tem teoria econômica ampla por trás disso também, gente. Então, esses tipos de serviços são chamados de monopólios naturais. Nenhuma casa vai ter dois encanamentos chegando na casa para você escolher qual empresa que você vai comprar água. É uma só. Então, essa empresa tem um poder de monopólio completo. Como é que você vai garantir que essa empresa mantenha um preço baixo e uma qualidade do serviço? Quando se privatiza, a tendência é que o serviço encareça e fique de menor qualidade. Ah, mas nós vamos colocar uma agência reguladora. Eu acho estranho, porque o argumento é que o Estado não é capaz de fazer sozinho, mas o Estado é capaz de regular. Enfim, não acho que seria a solução. E aí, de novo, você vai criar, tentar resolver um problema agora, criando um outro problema no futuro. Porque, se isso acontecer e a gente tiver que reestatizar daqui a 10 anos, não sei, aí você vai ter que pagar de novo e enfrentar outro problema. A reforma da Previdência, como eu disse, na minha avaliação, ela é necessária. Uma reforma, não essa reforma. A imposição de uma idade mínima é importante, isso gera progressividade, porque, em geral, a tendência é que pessoas de mais alta renda que aposentem antes. Alíquotas progressivas, igual foi proposto, também é um ponto relevante. Agora, tem inúmeros problemas. Capitalização, como foi proposto, é um absurdo, completo. Do ponto de vista, o número de anos de contribuição também precisava ser reduzido, BPC, aposentadoria rural, são todos pontos que parece que, ainda bem que já está chegando um consenso que não deveria ser mudado, mas é preciso ter algumas mudanças. Essa é a minha avaliação para reduzir o ritmo de crescimento dessas despesas e gerar mais progressividade, que é o quê? Para que a Previdência não gere alguma desigualdade. Do ponto de vista do teto de gastos, é aquilo que eu acabei de falar, o ajuste recessivo. Não é produtivo, isso prolonga a crise. Como eu disse, a gente já está vendo isso, o governo federal tem tentado controlar seus gastos, isso só tem prolongado à crise fiscal. E, além disso, tem uma questão que é pouco debatida, mas que, de novo, um estudo do FMI de 2015 mapeou todos os países onde foi implementada alguma regra de controle de gastos. E aí não existe nenhum país dessas 22, se não me engano, que foram estudados, onde existe uma regra tão restritiva como a brasileira. Em geral, é uma regra de proporção do PIB de proporção do gasto em relação ao PIB ou do tamanho do crescimento do gasto real. Mas, em geral, é permitido algum crescimento real e não um congelamento completo, igual a gente viu. Bom, chegando aqui, então, na alternativa. Qual é a alternativa para essa crise? É. Eu queria saber. E aqui, gente, o próprio estudo do FMI já responde. Esse estudo é de 2018, mas tem outros já anteriores. Aqui, de novo, são os multiplicadores de gastos para diferentes tipos de despesas. Ali, só comparando a América Latina e outros países desenvolvidos, mostrando o quê? Que um ajuste fiscal vai ter um impacto recessivo de mais ou menos em torno de um. Então, esse multiplicador é o quê? É quanto a gente perde de PIB quando você tem um corte de gastos. Então, se você cortar 10 bilhões de gastos, você vai tender a perder 10 bilhões de PIB em dois anos, que é o que é estimado aí. E ali, ele vai comparar esse efeito multiplicador para um aumento de imposto para mostrar o quê? Olha, esse efeito é parecido. Tanto faz eu cortar gasto ou aumentar imposto, eu vou... Então, cortei 10 bilhões de gastos, vou perder 10 bilhões de PIB. Se eu aumentar 10 bilhões de imposto, eu vou tender a perder 10 bilhões de PIB também em dois anos. Essas são as estimativas dele. Mas, quando eles vão analisar por tipo de gasto, eles observam que o investimento tem um multiplicador mais elevado. O que isso quer dizer? E aí, vocês podem ver ali que a estimativa é que o multiplicador do investimento é em torno de 1,5 e o multiplicador dos outros gastos em torno de 0,5. O que isso quer dizer? se o Estado aumentar 10 bilhões de gastos outros que não sejam investimento, o PIB vai aumentar 5 bilhões. Se o Estado aumentar 10 bilhões de investimento, o PIB vai tender a aumentar 30 bilhões. 30 bilhões não, 15 bilhões. Então, 10 vezes 1,5 que é o multiplicador. Então, o que isso quer dizer? que a resposta do PIB é mais do que proporcional ao gasto. E aí, qual que é a implicação disso? Aqui, só para mostrar algumas outras estimativas, o Rodrigo Orair, que é do IPEA, da Instituição Oficial Independente, fez essas estimativas num estudo que ganhou o Prêmio do Tesouro Nacional em 2016 para esses multiplicadores em momento de crise e em momento de crescimento para mostrar que, no momento de crise, esses multiplicadores ainda são maiores. Então, o efeito positivo seria maior do Estado aumentar o investimento nos momentos de recessão. Bom, então, qual que seria essa proposta de ajuste com o crescimento? Por um lado, você tem a necessidade de algum controle de gastos e, eu acho que era preciso uma reforma da Previdência que visasse produtividade, mas segurasse um pouco o ritmo de crescimento e a possibilidade de ajustar mantendo o crescimento seria aumentar impostos ao mesmo tempo que parte desse imposto é revertido para aumentar o investimento público. Por quê? ao fazer isso, a queda de PIB que é gerada pelo aumento de imposto é compensada pelo efeito positivo do investimento. E isso não só faz com que haja essa compensação, mas pode até gerar um crescimento a mais. Então, isso aí, de novo, eu coloquei ali, você tem o exemplo dos países da OCDE, da Europa, que, depois da crise de 2008, 2010, teve uma crise europeia, eles tiveram situações parecidas de crise fiscal. E qual que foi a forma de sair? Todas esses, boa parte desse país, Portugal e outros do Sul, fizeram, num primeiro momento, um aumento da carga tributária. Então, ela passa de 32,7% antes de 2008 e, após 2008, 2010, ela chega a 34,4%. Depois de resolvida a crise, pode ser debatida a redução novamente dessa carga, mas, no momento de crise, para mim, a única solução é essa combinação de políticas, aumento de imposto e aumento de investimento. Então, o investimento compensaria a queda do PIB em função do aumento de imposto, geraria ainda crescimento, porque ele tem um impacto maior e ele ainda gera um efeito positivo, parte desse multiplicador, que é o chamado crowding in, e um acelerador, que é o impacto que esse investimento público tem sobre o investimento privado. Não só demanda mais investimento privado, como o crescimento do PIB motiva mais os empresários a investirem, à medida que a demanda vai crescendo. Aqui, além disso, você tem um outro efeito, que, ao fazer essa combinação de políticas e motivar o crescimento, estimativas da Secretaria de Política Econômica são de que a elasticidade da arrecadação em relação ao crescimento de 1,6%. O que isso quer dizer? Que, quando o país cresce, a arrecadação tende a crescer mais que proporcionalmente. Então, além de eu conseguir crescer, de eu resolver o meu problema fiscal, eu ainda conseguiria arrecadar mais na medida que a gente está crescendo e aí consegue arrecadar mais imposto. Então, você teria o efeito duplo, um de aumento da carga e outro de maior arrecadação, porque eu estou tendo maior crescimento. E aí, eu não vou entrar em alguns outros temas que o Renê já mencionou aqui, que são questões setoriais de como poderia ser possível gerar um crescimento mais robusto de longo prazo, motivar a indústria. Ao gerar um espaço fiscal, eu possibilito que eu tenha maior número de políticas públicas voltadas para gerar uma reindustrialização e ganho de competitividade. Existem vários estudos que mostram que o próprio crescimento da demanda impacta no crescimento da produtividade. Então, retomar o crescimento seria importante. Aqui, são algumas estimativas. Uma colega, a Débora Freire, professora lá do CD Plar, fez um estudo sobre o impacto da lei Candir se houvesse uma reoneração. Então, a contribuição desse estudo na reoneração. Na reoneração. Isso. a Débora, Débora Freire, professora do CD Plar. E aí, a contribuição do estudo dela, que ela usa uma metodologia de equilíbrio geral computável, que é, tenta analisar a economia como um todo e a matriz usando matriz de insum-produto, porque muitos estudos tentam fazer essas estimativas, mas não conseguem captar, é o que ela argumenta, os efeitos indiretos. Eu tenho o que eu estou perdendo de ICMS no bem que está sendo exportado, mas aquilo ali também está exonerando o ICMS da cadeia produtiva. Então, eu teria que analisar os efeitos de cadeia para saber qual seria o efeito final. Então, ela usa o modelo de equilíbrio geral e faz duas simulações. Uma, de quanto que ganharia de arrecadação se só tivesse a reoneração com as alíquotas existentes hoje. E aí, ela mostra a queda no PIB em torno de 0,2%. Ela faz, inclusive, por região de Minas. Esse estudo ainda não foi publicado, mas imagino que será em breve. Então, na média, tem uma queda de 0,2 pontos percentuais do PIB, que é parecido com aquela estimativa de elasticidade do FMI. Então, assim, é condizente os parâmetros. Aqui, seria o efeito total no Estado. Então, quanto que geraria de arrecadação de ICMS e quanto que geraria de perda de PIB? Então, a última coluna lá, que é o efeito líquido, você teria um ganho de arrecadação de 4,2 bilhões. Isso aí, em um período de dois anos, 2016 e 2017. que eles estimaram para Minas Gerais. Então, você teria mais ou menos um ganho de 2 bilhões por ano e isso geraria uma queda do PIB de 1 bilhão. Além disso, ela faz uma outra estimativa, que é e se o Estado pegasse esse recurso que ele arrecadou e gastasse, e aumentasse o gasto público? E aí, ela mostra que inverte o resultado. Agora, o que era uma queda de PIB de 0,2 pontos percentuais se torna ali um crescimento médio de um ponto percentual, que é aquilo que eu falei. Você tem um impacto multiplicador muito maior, especialmente quando você está em momento de crise, desse gasto público. Então, já aí, isso tudo, então, esse estudo é importante para dar algumas pistas para fundamentar. esse ganho anual para mim é de 4 bilhões em Minas? 4,2 bi em dois anos. Em dois anos? Isso. Com perda de 1 bilhão no PIB. Se todos esses 4 bilhões fossem reinvestidos... essa perda de 1 bilhão do PIB... Pergunta no microfone, pergunta no microfone, por favor. Não, essa... Não, é perda total. Não, a minha pergunta é o seguinte, essa perda seria decorrência da cidade de preço? Como é que seria? Porque são comodidades, no caso de Minas, o principal é minério e café e soja, basicamente. qual seria o impacto do aumento da tributação no café, qual seria o impacto da tributação nas exportações do PIB nas exportações? A minha pergunta é essa, qual era a cidade que ela teria nas exportações vis-à-vis a tributação de 13%, que é o valor, sobre o café, sobre a soja e sobre o minério? Isso está embutido aí? Tá, então, ela, no artigo... A perda seria qual seria o impacto sobre o volume das exportações ou não teria impacto sobre as exportações na hipótese da tributação nesse valor sobre os três produtos que, para nós, em Minas Gerais, que contam. São esses três, de longe, o minério, 40% o café e, sei lá, 5% ou menos a soja. Ela faz todos esses cálculos, ela apresenta, se não me engano, os impactos por setor. E aí, seria isso, o impacto recessivo principal é, via queda nas exportações, ao ter queda nas exportações, você reduz a produção e, ao reduzir a produção, você vai impactar outros setores produtores de insumos. Então, isso vai espalhar pela economia. Eu não trouxe esse dado, mas eu tenho quase certeza que, no artigo, ela separa os efeitos por setor. Mas, enfim, o ponto final é que... Ela imagina, é como se o dinheiro fosse jogado no lixo também, o gás conquistei. Outra questão é se reinvestir. Isso, que é essa segunda parte, é se eu pegar todo esse dinheiro e reinvestir, eu transformo esse 0,2% de queda em 1% de crescimento. E aí, pegando, aproveitando isso, eu fiz uma simulação simples de um caso geral. Então, eu adotei algumas premissas básicas, supus um crescimento do PIB de 1% ao ano até 2020, que, na minha visão, é o mais condizente, e de 2% daí em diante. Uma inflação de 4,5% e uma regra de gastos que permite um crescimento real de 0,5%. Então, não é um congelamento total, você vai ter que ter um controle, mas permite ainda algum crescimento dos gastos. Supus, então, um aumento de receita de 2 bilhões e aí, lembrando do ITCD, agora, só para mencionar o quê? Essa, para mim, é uma estimativa conservadora. eu estou supondo 2 bilhões, porque é mais ou menos o que a Débora estimou. 2 bilhões também é o que poderia ser arrecadado se o Estado decidisse cobrar o imposto sobre herança, atualmente é 5%, se fosse a 8, você teria um ganho de receita que poderia ser usado da mesma forma e funcionaria na mesma lógica. Então, eu estou dizendo o quê? Eu tenho uma estimativa que ela é conservadora. e aí, eu teria aqui um efeito, esse efeito negativo, supondo um multiplicador de 0,4, seria uma queda de 0,8 do PIB, só que, se eu pegar desses 2 bilhões, 1 bilhão e jogar para investimento, isso contrabalancearia esse efeito. Então, eu não estou gerando mais crescimento com investimento, eu só estou zerando. Eu anulei o efeito recessivo com o efeito expansivo de gerar mais investimento e ainda sobra 1 bilhão para eu pagar as outras contas, porque essa era a minha ideia, não gastar tudo que é o que ela fez, gastar um pedaço para compensar e chegar no final e manter esse crescimento de 1%. E a estimativa que eu fiz é, eu cheguei com essas premissas, eu cheguei nessa evolução aí. Isso aí, gente, é aquele primeiro gráfico que eu mostrei das receitas e despesas orçamentárias. Então, até 2018 é o observado e de 2018 para frente é o que eu projetei. E aí, com essas pequenas mudanças, colocando 2 bilhões a mais de arrecadação tributária e voltando 1 bilhão a mais de investimento, a gente observa que o resultado orçamentário que é a linha cinza, em 2024 ele já zera e em 2025 eu já começo a ter um superávit orçamentário e a gente ressaltando que o superávit orçamentário hoje é muito mais negativo do que o superávit primário. O superávit primário em 2018 já é positivo. Então, dizendo o quê? Então, para resumir, esse é o último slide, é possível fazer um ajuste que mantenha o crescimento, que resolva o problema das contas públicas baseado em evidências, assim, eu não tirei números aqui da cartola, são números do FMI, de estudos setoriais e com algum esforço de arrecadação maior e alguma retomada do investimento é possível recuperar as receitas, fazer as receitas crescerem de novo e, com isso, conseguir reajustar as contas públicas, mantendo os gastos que a gente considera importantes, que são saúde, educação, pesquisa. então, essa é uma estimativa muito simples, a gente pretende fazer estimativas mais elaboradas, mas eu acho que já é um indicativo de que há, sim, alternativas que não sejam ajustes recessivos que têm sido vendidos como a única solução no governo federal. É isso. Obrigado. Show de bola, viu? Muito bom. Parabéns, professor João. Estou vendo a faixa ali da FENG, do Sindifisco, a solução da crise está na receita. Nós temos que tirar o corte das tesouras que estão cortando salário, que estão cortando educação integral, que estão cortando bolsa da FAPEMIG, que estão colocando 30% a menos de recursos para as universidades e a solução da crise está na receita. Eu acho que essa é a mensagem que você coloca como solução para o investimento e para a geração de um novo momento na história do nosso Estado, do nosso país. Parabéns. Pode disponibilizar depois essa contribuição sua para fora, tanto a sua como também do senhor René. Nós vamos disponibilizar depois essas contribuições. E agora a gente vai ouvir o Onofre, que, aliás, eu quero cumprimentá-lo, Onofre, porque já fiquei sabendo que vai ser lançada uma obra que você coordena, Federalismo em Juízo. Não é isso? Não, não. Federalismo em Juízo, uma obra, junto com vários outros advogados, será lançada no dia 11, o 6, e a gente aproveita para divulgar, mas queria cumprimentá-lo por mais essa contribuição acadêmica. Pois não, Rogério? Claro. Antes, então, do Onofre, nós vamos dar a palavra para o Júlio Delgado, nosso deputado federal, também, se o deputado Reginaldo quiser usar a palavra ou quiser ouvir o Onofre primeiro, fica a critério de vocês. Júlio. Marília, eu juro que eu queria ouvir o Onofre, até com o Rogério, que estávamos aqui elogiando, que a gente vai colocar o João no lugar do Paulo Guedes. Paulo Guedes hoje falou que vai entregar o ministério. Se a reforma não passar, a gente já tem um indicado nosso aqui para poder recomendar. já tem nome bom. Não vai ser esse que vai ficar fazendo chantagem conosco aí. Então, nós temos um bom nome. Mas é porque eu tenho que estar em Juiz de Fora às sete horas. A gente não sabe como é que está a estrada hoje. Todo dia você fica preso em estrada, você faz um cálculo de três horas e meia, chega, a viagem é quatro horas e meia e aí vai. Eu já tinha adiado em função de prestigiar a minha amiga Marília, que tinha convidado para essa audiência. Eu estou muito bem representado aqui. Eu posso dizer que, nesse tema, eu, Reginaldo, Rogério, pensamos 100% a respeito da questão da lei Candir, que foi muito bem abordada pelo René e pelo João. Queria dizer claramente a vocês que me choca muito no momento que a gente tem uma discussão como essa e numa realidade como essa, na perspectiva de a gente ter a alteração da lei Candir para poder encontrar esses recursos que estão na receita, como diz a faixa, como foi bem dito pelos dois, nós temos a fala do nosso governador que diz que a questão da CEMIG é um entrave para o desenvolvimento de Minas Gerais. É um contrassenso na realidade no momento que nós estamos do Estado e do país e da realidade econômica que vivemos, ele colocar que um órgão como a CEMIG foi órgão agregador de desenvolvimento social, de levar projeto social para tanta gente, é entrave para desenvolvimento de Minas. Não posso aceitar e ficar calado. A questão dos números está sendo muito bem colocada pelo nosso secretário do Pará, que esteve aqui, que nos honra com a sua visita, pelo João, vai ser dito pelo Onofre, mas eu não poderia já te ressaltar porque essa matéria é de hoje. O uso do órgão da Federação de Indústria do Estado para levar pressão e chantagem e agora, no dia do industrial, que vai ser homenageado mais um, ele pega e utiliza a questão dos entraves, dos órgãos que prestam serviços de excelência em Minas Gerais e que foram responsáveis durante muitos anos pelo desenvolvimento. Talvez aquilo que foi de equivocado utilizado nessas empresas é que tenha prejudicado tanto o seu funcionamento. Se estivesse nas mãos dos seus funcionários, não estaria na situação que está hoje. É só essa colocação e dizer claramente. Nós estamos tentando fazer nosso esforço diretamente na questão da lei Candir. O Reginaldo é muito mais radical. lá quando nós tentamos, quando eu falo mais radical é porque ele propõe a extinção de tudo, mas eu, o Reginaldo, Rogério, somos signatários de uma PEC que, em função de tudo que está acontecendo com mineração, não vou entrar aqui em detalhes de número, os números foram colocados, nós todos concordamos com eles, mas nós, dos nove projetos que a Comissão Externa apurou e que a CPI, agora que me tem como presidente, o Rogério Correia como relator, o Reginaldo presente nas duas comissões também, esses, nós chegamos à conclusão na Comissão Externa que a gente tinha que trabalhar a questão da retirada dos incentivos da lei Candir para minérios, minerais metálicos. A nossa posição ali e a proposta do Reginaldo lá na Comissão era tirar para tudo. Mas aí houve uma pressão da água indústria em Minas, é muito forte, teve uma pressão de outros setores no Brasil. A comissão não era composta só de deputados mineiros, também era muito forte, mas nós conseguimos e, de certa forma, é até com tristeza que eu coloco isso pelo clamor e pela comoção que a gente está vivendo hoje em Minas, pela situação de Mariana, de Brumadinho e agora, mais recentemente, com a provável situação que vamos viver em Barão de Cocais, a gente não tinha como tirar, continuar dando incentivo de ICMS para exportação de minerais metálicos. Isso inclui minério de ferro, ouro, nióbio, bauxita, todos aqueles. Essa PEC já está com as assinaturas, essa PEC que a gente sabe da dificuldade dos tentáculos que existem na Câmara dos Deputados dos Defensores desses setores, mas essa PEC já tem as 171 assinaturas, pegamos eu, o Rogério, todos nós, as assinaturas essa semana, todos os projetos que envolvem outra questão da mineração de licenciamento, também já estamos com as urgências, nós vamos dar entrada na próxima semana, quando a gente estaremos tristemente aí, já lembrando 120 dias do crime de Brumadinho, nós vamos apresentar todos esses projetos, inclusive a PEC, ela vai para admissibilidade e nós temos que, infelizmente, aproveitar a timidez e o acanhamento dos tentáculos e dos representantes da mineração dentro do Congresso Nacional para a gente ter admissibilidade aprovada e termos a comissão especial, pelo menos com relação aos minerais metálicos e minas, é um grande parar também, não precisa nem dizer, com relação a essa questão da lei Candir, a gente tem um avanço, um passo à frente, na comissão especial, nós teremos 40 sessões, nós vamos estar com esse projeto pronto para pauta dentro de 100 dias, eu acredito que no segundo semestre, a gente já pode estar numa realidade de um projeto que extingue os benefícios da lei Candir para minerais metálicos, é isso que eu queria anunciar a todos, e isso é fruto de um trabalho de muita gente da nossa comissão externa que apurou o crime de Brumadinho e agora da CPI, da qual o Reginaldo, eu e o Rogério com muita honra nessa mesa aqui fazemos parte, eu agradeço a Marília o convite, disse que nós estamos juntos nessas causas, cumprimentar Virgílio, estava com saudade de estar com ele, Glauco, secretários, aqueles que já foram citados e pedir desculpas a vocês, eu estava aqui aguardando atenciosamente, acompanhando momentos, nós estamos com expectativa de Taludio romper em Barão de Cocais e é desse jeito que a gente estava aqui, é desse jeito que eu estou viajando agora para Juiz de Fora para cumprir um compromisso de agenda, de discussão desses temas nossos também lá na minha terra natal. Desculpa, muito obrigado, só uma informação, já tem quantas assinaturas? Já conseguimos 180, precisa de 171, um terço, mas a gente já está com mais de 180 assinaturas, não paramos não, porque semana que vem o prazo, quando nós vamos entrar, nós vamos colher assinaturas até o momento de entrar, então a gente tem assinaturas suficientes para dar entrada com esse projeto da lei Candir sobre minerais metálicos. propôs o deputado Virgílio Guimarães, que inclusive faz parte, é membro efetivo dessa comissão, poderia presidir essa audiência, mas me pediu que eu articulasse e coordenasse os trabalhos, que a gente continuasse esse debate, a partir, inclusive, dessas assinaturas e de entrar essa emenda constitucional, essa proposta de emenda, que a gente fizesse a mobilização em Minas Gerais para dar sustentação política a toda essa movimentação que ocorrerá em Brasília. Eu acho fundamental, pode não ser a proposta mais radical, mas eu acredito que é uma proposta que resolve, em parte, os problemas que a gente vive em Minas Gerais, que é de arrecadação. Então, eu queria parabenizá-los, os deputados, e parabenizar também a sua atuação. E contem com a gente aqui para dar sustentação em termos de mobilização popular. Muito obrigado, Marília. Só dizendo, da comissão externa da CPI, nós concluímos em nove projetos. Um era a PEC, que trata da lei Candia, que precisa ser emenda constitucional, os outros são oito projetos. Nós já estamos com a ausência dos outros todos. Como na lei Brasília, vocês estão vendo que está uma situação muito tranquila, nós estamos vivendo, por exemplo, muita pacificação, as coisas lá estão tranquilas demais, na semana que vem, a gente continua votando medidas provisórias que têm prazo de caducar ainda na semana próxima, mas o presidente Rodrigo Maia, dentro da realidade que ele pode com os seus aliados, assumiu o compromisso conosco de, na semana seguinte, na primeira semana de junho, colocar todos esses projetos em tramitação. Então, a gente vai aproveitar essa semana que vem para acabar de recolher a assinatura, pegar o máximo possível, e vamos estar votando os projetos, nessas urgências destes, e encaminhando a admissibilidade para a CCJ da PEC na primeira semana de junho. Então, dá tempo para que a gente possa articular conjunto uma ação, essa que... Vamos fazer um ato. Vossa Excelência está aí propondo junto com o Virgílio Guimarães. E chamar os senadores, chamar todos os deputados mineiros, um grande ato aqui pela aprovação... Da PEC. ...dessa PEC. Ok. Parabéns, muito obrigada pela presença. desculpa, felicidade, desculpa sair, uma boa tarde. Passar a palavra agora para o deputado federal, Reginaldo Lopes. Obrigado, presidenta Marília Campos. Cumprimentar meus amigos, nosso presidente e relator Júlio Delgado na comissão dos crimes de Brumadinho. Rogério Correia, agora relator da CPI sobre os crimes de Brumadinho. Cumprimentar o Virgílio Guimarães, amigo, Onofre, Renan, nosso futuro ministro da Economia, João Prates. O Reginaldo, ele é o futuro ministro, mas tem que levar o Onofre com ele na equipe. Oi? Tem que levar o Onofre. O Onofre já é... Ele vai ser o meu ministro da reconstrução do Brasil como República Federativa. Vou criar esse ministério e vou dar para o Onofre. Porque, na minha opinião, do jeito que andam as propostas em relação ao sistema tributário brasileiro, é melhor o Brasil voltar o nome antigo, Estados Unidos do Brasil. Porque, de fato, nós estamos acabando com a República Federativa. Eu quero aqui, Marília, dizer por que, que, de fato, eu não defendo revogar a lei Candi só na questão do minério de ferro. É por um princípio. É o princípio constitucional da República Federativa. Ou nós somos municipalistas ou não. Não tem República Federativa se a União continuar exorbitando a sua competência tributária. Os estados quebraram e os municípios quebraram porque o Fernando Henrique Cardoso, na minha opinião, fez três leis criminosas em 1995 e que, nesses últimos quase 30 anos, quebrou qualquer possibilidade de ajuste fiscal nos estados. Vou citar rapidamente. A primeira lei criminosa que o Fernando Henrique Cardoso fez foi não cobrar impostos sobre lucros de dividendo dos mais ricos no Brasil. O sistema tributário brasileiro criou os super-ricos no Brasil como sistema tributário mundial, como o mundo capitalista. O Brasil tem 1% como o mundo tem 1% mais ricos. Onofre, eu estava estudando o que esses 2 milhões e 100 mil pessoas declararam no seu imposto de renda de pessoas físicas em 1995 e o que eles vão declarar, que eu espero que eles tenham declarado, em 2018. Eu tenho o dado de 2013, mas, fazendo a estimativa de crescimento, como cresceu de 2007 para 2013, eu imagino que saíram de 20 bilhões em 1995, o último ano que foram tributados, lucros de dividendo como fonte pagadora dos super-ricos no Brasil, naquele ano eles recebiam apenas 20 bilhões. E agora, em 2018, calculo que eles receberam 400 bilhões de reais, pagando zero de imposto de renda. Só por aí nós podemos arrumar 1 trilhão e 10 anos para o Estado brasileiro, e é bom dizer que esse imposto é partilhado na República Federativa, pertence aos Estados e municípios. Então, o Fernando Henrique tirou, calculando, em 10 anos, 1 trilhão dos Estados e municípios da base de cálculo. Mas ele foi mais a longe. Nesta mesma legislação, o Fernando Henrique resolveu, então, premiar os empresários, porque o Bolsonaro acha que é muito difícil ser empresário no Brasil, é muito difícil ser patrão, mas o Fernando Henrique também fez isso há 30 anos atrás. Ele remunerou o juro sobre o capital próprio. Então, além da pessoa que é empresário não pagar mais sob lucro de dividendos, também diminuiu a base de contribuição sobre o imposto sobre a pessoa jurídica e o imposto de renda. Isto é claro, se você pegar os dados da OCDE, porque o Brasil quer entrar na OCDE, mas não quer tributar como a OCDE tributa, porque a OCDE tributa três vezes mais os ricos e três vezes menos os pobres. Virgínia Guimarães, o Brasil tributa 73,6 bens e consumos e seguridade social no país. 73,6. Quando você separa o bloco de país desenvolvido, o bloco de país em desenvolvimento e o bloco de país subdesenvolvido, o sistema tributário brasileiro não se compara com nenhum dos três blocos. Porque nenhum desses três, nem os países subdesenvolvidos, tem a ousadia de tributar tanto os pobres como o nosso sistema tributário. Portanto, eu não tenho discutido mais previdência. Quer enfrentar privilégio? Vamos começar pelo sistema tributário. Não tem sentido começar pelo sistema previdenciário. Pelo contrário, o sistema previdenciário é o instrumento de distribuição de renda e, no Brasil, o mais poderoso por causa do conceito da Seguridade Social. Então, por essa concepção, eu fui contra, sim, a comissão externa aprovar só para retirar do minério. É porque, lógico, a mineração virou genie. E está errado. Nós temos que ter mineração responsável e segura. Nós temos totalização. Eu sou daqueles que acreditam que a mineração sempre terá impacto. Nunca será sustentável. Mas ela pode ser feita com responsabilidade. O projeto que a comissão externa apresentou faz parte do projeto que eu apresentei em 2015, mesmo sem conhecer muito o setor. Eu estudei em 2015, após o crime de Brumadinho. E eu fiz uma proposição de fazer um fundo patrimonial. A mineração tem que ter um fundo patrimonial permanente, antes, durante e depois do processo, para que parte da riqueza da mineração seja utilizada naquilo que a gente chama na economia de composição macroeconômica. Não adianta dizer que vai diversificar a atividade econômica, você não tem dinheiro para fazer, porque a CEFEM vira asfalto, a CEFEM vira tudo município, menos uma política de indução de novas atividades econômicas. Portanto, nós temos que ter um fundo patrimonial, não é, Rogério Correia? O Rogério Correia tem encaminhado esse projeto dentro do CEFEM, mas, para além do CEFEM, não dá para colocar na conta dos municípios, tem que ser um fundo de gestão da sociedade, das pessoas impactadas, afetadas, atingidas. Esse dinheiro tem que ser dela. E da sociedade, para a gente pensar como que a gente vai diversificar as atividades econômicas no campo da mineração. Mas, a partir daí, eu quero falar do terceiro crime do Fernando Henrique Cardoso. É a Lei Candir. A Lei Candir não existe. O Vigílio até gosta, eu, mas o Vigílio fez um acerto. Porque, de fato, a Lei Candir foi extinta com a emenda constitucional. Agora, o princípio da imunidade tributária para o setor primário sem-lebronado é equivocado, porque, senão, os países industrializados transformarão o Brasil em uma colônia primária exportadora. Esse é o erro. Por isso, nós temos que revogar. Então, na minha opinião, eu estou propondo revogar. Ao revogar, eu não estou propondo, e eu falei isso para o Zema, falei isso para a equipe de transição do Bolsonaro, eu não estou propondo aumentar impostos, eu não estou propondo nem criar. Se o Estado acha que está sobrando dinheiro e o dinheiro cai do céu e brota da terra, então não tributa. Nós estamos apenas devolvendo aquilo que é de competência tributária no sistema da República Federativa aos estados e municípios, porque, senão, nós temos que mudar o nome e fazer um outro país. Então, é simples, não sou radical, é conceito. O conceito pressupõe, nesse sistema federativo brasileiro, que esses impostos pertencem aos estados e municípios. Eu ouvi o Renan falando. Apesar do Renan de eu achar perigoso a criação do imposto de bens... Renê, né? Renê, desculpa, Renê. Apesar de eu achar perigoso a criação do imposto de bens e serviços, é uma possibilidade que nós temos para a gente não tributar mais os pobres na cesta básica, como nós tributamos os ricos, da mesma forma. Agora, é evidente que, ao unificar os impostos, se não for bem discutido como é que se dará a partilha e como a gente vai fazer fundos regionais para enfrentar os contrastes regionais, também é mais um ataque ao nosso sistema federativo e à autonomia dos entes federados. Isso eu concordo com o senhor. Então, nessa perspectiva, nós temos que debater, mas é uma abertura. Eu votei pela admissibilidade da PEC 45, da reforma tributária, a nossa simplificação, porque reforma tributária requer um conjunto de outras ações, mas acho que é o início para a gente fazer um contraponto entre quem acha que a saída do Brasil se concentra toda na reforma da Previdência e nós que achamos que o Brasil concentra na reforma tributária e num conjunto de ações, em especial, como colocou o João Pratos aqui, um gozado projeto de obras públicas para a gente tentar, nessa perspectiva, enfrentar a crise que nós estamos vivendo. Então, é isso. Obrigado aqui pela oportunidade. Estamos aí juntos nessa perspectiva. Só para terminar, Vigília e Onofre e Marília, eu acho assim, o Rodrigo Maia tem feito bastante avaliações conjunturais, vamos dizer assim, e uma delas, importante, foi que ele concorda hoje que a PEC do controle de gastos públicos levará o Brasil ao colapso nos serviços públicos brasileiros. Essa é uma boa posição, porque ele liderou... Vamos revogá-la, Reginald. Nós já temos lá, inclusive, a PEC, a primeira PEC é de minha autoria para revogar a PEC do controle de gastos, 370, 2017. Então, nós temos que revogar. Inclusive, o presidente da CCJ me prometeu que vai distribuir para debater a admissibilidade tanto da minha PEC que propõe revogar os gastos públicos, ou limitação dos gastos públicos, como também rediscutir a regra de ouro na lei de insulidade fiscal, porque ele acha que essas duas ações terão que ser tomadas. Mas outra coisa que o Rodrigo Maia me confessou pessoalmente quando eu tentei liderar, junto com o governo Fernando Pimentel e o Onofre, a votação para revogar a lei Candir, é que ele concorda com a nossa tese. Não deve ter compensação da lei Candir, deve ter revogação da lei Candir. Então, acho que isso é um bom princípio. Agora, pensando na revogação da lei Candir, eu acho que nós, e aí, o Supremo Tribunal Federal disse que Minas não provocou o Onofre, que é pedir o passado. Que o Supremo entendeu que tem que ressarcir o passado, mas não há um pedido com clareza dos governadores para cobrar o passado. Eu quero dizer que o passado é fundamental para resolver os problemas dos Estados. Nós temos que exigir o ressarcimento, mesmo que ele seja de faz de conta, apenas discricionário, entre partilhas dobradas e crédito e débil, e que ele pudesse durar 30 anos. O Onofre me ajudou a apresentar esse projeto, e eu apresentei, mandei para o meu profissão antes para ele dar uma corrigida, mas eu acho que em 30 anos nós poderíamos usar, entre aspas, a legalidade que a lei Candir nos permite para fazer o que o Brasil já fez em dois momentos na história, perdoar a dívida dos entes federados. Em 30 foi perdoado, em 64 também. Então, nós temos, lógico, foram decisões políticas e econômicas. Esse momento, para evitar que não tenha colapso e voltar à capacidade de investimento dos Estados, cabe pegar, entre aspas, a legalidade do ressarcimento passado e a gente fazer um grande movimento para fazer um faz de conta discricionário das receitas e perdoar as dívidas em 30 anos dos Estados. Porque Minas, não devendo mais 100 bilhões, ou devendo só discricionalmente, isso facilita em todos os outros Estados que a gente possa retomar a capacidade de investimento e aí ter um impacto multiplicador colocado pelo nosso economista João Pratos, futuro próximo do Brasil que nós vamos estar defendendo. Então, é isso. Obrigada, Reginaldo. pela contribuição e pela oportunidade. Reginaldo, agora não vamos esquecer do encontro de contas. É dentro dessa lei que eu falei. O encontro de contas, eu apresentei um PLP que propõe duas coisas. Em 30 anos, orientado até pelo Onofre, vou entregar o Onofre, que a gente podia fazer em 30 anos o acerto de contas. É um PLP que está tramitando lá. E eu proponho, junto com o PLP, criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Federativo. Por quê? Porque, para equalizar Estados que têm débito e Estados que têm crédito, porque é mais ou menos assim, a União deve ao Estado 600 bilhões e os Estados devem ao União 605. Então, na verdade, é um faz de conta. Só que tem Estado que tem crédito, Estado que tem débito. Então, você teria um fundo para continuar equalizando. A ideia do fundo é se continuar tendo a compensação, porque eu proponho que esse dinheiro virasse infraestrutura para destravar a questão da exportação no Brasil. Não tendo compensação, tendo revogação, esse fundo, só para equalizar nos próximos 30 anos quem tem crédito, quem tem débito no acerto de contas. Então, o PLP do acerto de contas, tem três projetos sobre lei candil, o PLP, o fundo, o acerto de contas e a revogação, que as pessoas falam que é radical, revogação e devolver para os Estados a autonomia federativa. Então, é isso, é um pouco. E a PEC, não, e a revogação da emenda constitucional é uma outra PEC, evidente, que trata de outra matéria. deputado, eu só queria acessar a seguinte coisa, nós temos um fórum de secretários de fazenda e temos um grupo de 10, eu faço parte, dois por região, eu faço parte representando a região norte, onde nós estamos com uma tendência, ainda estou adiantando a notícia, mas é uma tendência de a gente propor uma emenda substitutiva global, 45, tirando a União, ficando o IBS só para o Estado e o município. Boa, boa. E com algum modificador, nós estamos falando de três alíquotos, algumas modificações, mas aí, já que o ministro está falando, o ministro que está saindo, está falando que vai cuidar só do DEMO, só federal, então cuidemos nós, então estamos conversando com a Federação de Municípios e com a Associação de Secretaria de Fazenda e Capitais, para a gente tentar fazer uma construção de Estado e Município. Eu estou lá, estou à disposição. Ah, eu vou procurar, está bom? Sou um... Vou procurar, obrigado. Nós vamos ouvir o deputado Vigílio Guimarães e depois o deputado Rogério Corrêa. Está? Eu... Boa tarde para todos. Eu vim aqui apenas como membro da comissão e dar um abraço para Marília, que é autora do requerimento, que preside aqui a nossa comissão e cumprimentar também os presentes aqui, todos, e desejar um bom debate para todos. É um debate que é importante e estou acompanhando também aqui da Assembleia, hoje sou deputado estadual, membro até dessa comissão, acompanhando também esse debate regional daqui. É apenas para acentuar que no que se refere à questão da desoneração das exportações, a emenda condicional de 2003, por sinal, fui o relator, e ela se refere ao ICMS. Ela não desonera qualquer tributação sobre qualquer exportação. Então, a ideia de se tributar os produtos primários e semi-elaborados não está vetada. Pode ser aplicada agora, de imediato, até porque nós temos alguns tributos que são arrecadatórios e outros tributos que são regulatórios. Qual é a ideia da desoneração do ICMS, desoneração do ICMS, das exportações? É que pudesse haver tributação regulatória. A tributação regulatória, ela é muito ágil, ela é específica, ela é direcionada. Então, se você quer, por exemplo, tributar minério, só minério de ferro, ou só o nióbio, ou só alguma outra coisa, esse tipo de flexibilidade, isso existe para impostos regulatórios. Para isso, existe o IPI, existe a CID, existe o imposto sobre exportações. o imposto de exportações não tem nenhum impacto sobre qualquer organismo internacional, nenhum. Cada país faz o que quiser. Se quiser tributar em 10%, 15%, 20%, 50%, 100%, pode. Não há retaliações sobre a tributação de exportação. O imposto de exportação é um imposto regulatório. Ele existe para ser aplicado. Ele pode ser aplicado amanhã, ele pode ser aplicado agora, ele não precisa de emenda condicional nenhuma. Se nós quisermos tributar o minério de ferro, é agora, não precisa de PEC nenhuma, não precisa de legislação nova nenhuma, basta apenas aplicar o imposto de exportação. se o adequado é 13%, como calcula o CONFAS, que se faça 13%. Se quiser 20%, se quiser 30%, se quiser 40%, é só tributar, não tem problema nenhum. Então, eu, sem entrar no mérito aqui na discussão sobre as PECs e sobre revogação ou não, disso ou daquilo, eu apenas chamo atenção que já existe, já existe, está em vigor um tributo regulatório, portanto, ele é muito mais rápido, ele não precisa de passar pelo legislativo, ele é para monitorar a economia, ele é intervenção econômica, eles existem para que o poder público possa influenciar as atividades econômicas. Isso é o IPI, isso é a CID, e isso é também o imposto de exportação. Acredito que esse seria o caso da tributação sobre exportação de minério, de minério de ferro. Se é o caso de tributar, já que minério de ferro pulou de 74 dólares o preço PLAX do minério de ferro, preço PLAX é o preço teórico referencial para exportação de minério de ferro. Pulou de 74 para 94, 20 dólares por tonelada. 20 dólares, 20 dólares. O dólar está em 4 reais por dólar, ou seja, dá 80 reais por tonelada para uma empresa que exporta 400 milhões de toneladas ano, dá 32 bilhões anualizando esse número, sem contar o aumento, o ganho decorrente do câmbio que pulou de 3,6 para 4,1 dólar por real. Portanto, aliás, desculpe, real por dólar. Portanto, o ganho da Vale, ou de quem entender, de qualquer outra exportação, ele foi exponencial, muito acima dos 17 bilhões que a Vale calculou, que seria o gasto dela total com indenizações e recuperações. Ela calculou em 17 bi e lançou no balanço esse cálculo anualizado, teórico, mas calcado em números, 32 bi de receitas adicionais da Vale. Portanto, a tributação sobre exportação é possível, pode ser aplicada, pode ser aplicada já, não precisa esperar nada, tributação nenhuma, até porque a desoneração do ICMS das exportações, do qual fui o relator, ela foi pensada porque continuava existindo a possibilidade de se aplicar o tributo sobre exportações. muito mais rápido, muito mais ágil, muito mais direcionado, é aquilo e não aquilo. Nós não queremos, em Minas, pelo que eu ouvi aqui, tributar de uma maneira indiferenciada o café, a soja e o minério. Quando alguém fala que houve uma perda de 135 bi, é bom lembrar que 45 bi é café, 45 bi é café. Será que os cafeicultores estariam com a mesma condição de exportação? Se eles respondessem 45 bi de tributação, não sei. Teria que encomendar da professora Débora um cálculo sobre isso. Porém, o imposto sobre exportação é imediato, ele pode ser aplicado e aplicado já. Portanto, Rogério, apoio todas as medidas, mas, principalmente, uma aplicação imediata de uma tributação pesada das exportações sobre exportação de minério de ferro de Minas Gerais. É isso aí. E é agora, é já, e não é para depois, é agora. Vamos tributar a Vale, vamos voltar a estatizar a Vale em Minas Gerais, vamos caçar o direito minerário dela, vamos fazer aquilo que está em nossas mãos. É o mesmo tempo que lutamos por medidas futuras. Obrigada, Virgílio. Deputado Rogério. Pessoal, vamos tentar voltar ao reino da terra e ao governo do Bolsonaro. O Virgílio tem razão me dizendo assim, vamos voltar ao nosso debate e às condições atuais do governo do Bolsonaro e à defensiva que nós nos encontramos nesse quadro no Brasil. Deixa eu fazer algumas considerações acerca desse tema. Primeiro, parabenizar a Marília Campos pelo debate. O debate é muito importante. importante e é um debate que marca posições e diferencia campos no Brasil e em Minas Gerais. O governo Zema e o governo Bolsonaro estão optando por um determinado caminho. Por isso, eu brinquei com o Júlio Delgado que nós já arrumamos um ministro da Economia num futuro governo, que é exatamente para fazermos o contrário do que vem sendo feito por Zema e por Bolsonaro em Minas e no Brasil. Então, esse debate, Marília, é importante. eu não vou poder escutar o doutor Onofre também, que teria que sair. Mas o Onofre eu conheço as posições, já ouvimos. Aliás, eu, Marília, o Virgílio não era deputado estadual ainda e o Reginald já era federal. Mas nós fizemos uma grande movimentação aqui no sentido de tentar já fazer com que houvesse ressarcimento para Minas Gerais da questão da lei Candir e também a revogação, que não é bem a revogação da lei Candir, já foi explicada, e a desconstitucionalização para a cobrança, a desoneração do caso do minério. Então, nós fizemos todo este movimento junto com o doutor Onofre, foi quem lançou essa ideia, não só em Minas, mas a lastrou no Brasil. E essa discussão, então, ela continua. e é muito importante que a gente retome agora no momento em que o Zema fala em fazer o tal ajuste fiscal. Mas me permite dizer o seguinte, esse momento do Brasil e de Minas lembra um pouco a relação daquele momento em que governava o Estado de Minas Gerais, o Azeredo, e era presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Tem muita semelhança agora. O Azeredo foi o governador que é responsável, eu diria, por essa destruição de Minas Gerais do ponto de vista de Estado. Já foram citadas algumas coisas, mas o Benji foi privatizado na época dele. Marília, lembro que era bancária, era do Crédio Real, não é, Marília? Crédio Real também, Minas Caixa, Tinta, antes, a Grimisa. Já foi o outro, antes, foi o El Garcia. Mas o Benji, o Crédio Real, a Semig, a Lei Candir e a negociação, a renegociação da dívida naquela época, foram todos momentos feitos entre Azeredo e Fernando Henrique Cardoso. E o Azeredo era meio assim, Fernando Henrique pensava em fazer, ele pulava na frente, falava, eu quero. E Minas Gerais ficava com abacaxi da privataria que já vinha nacionalmente, da venda das estatais e assim por diante. O momento agora do Zema com o Bolsonaro é mais ou menos a mesma coisa. O governo federal sequer ainda fez o ajuste fiscal completo para apresentar o pacote aos estados, mas o Zema já pulou na frente, eu faço em Minas. Mesmo que o governador do Rio, também muito conservador, diga que isso não resolveu o problema no Rio de Janeiro. Mas o Zema já se dispõe a fazer aqui. Já se dispõe a vender a Semig, já se dispõe a vender a Copasa e assim por diante. Então, ele também age da mesma forma que agiu o governo na época do Azereda. Então, é um entreguismo global em se pensando desse processo novamente de recessão econômica e privataria no Brasil. O ministro Paulo Guedes veio para aplicar medidas que eles chamam de ultraliberais. Essas medidas ultraliberais são mais radicais do que a medida que naquela época se aplicavam no governo do Fernando Henrique Cardoso. A privatização é tão absurda que ele fala em vender tudo. Então, ele vai no exterior e diz, eu vendo tudo. Está tudo à venda. Vai nos Estados Unidos e anuncia, como se fosse um grande acordo. Eu vou vender tudo. Eu vendo a Petrobras, eu vendo a Eletrobras, eu vendo o Correio. Fazendo as contas, ele diz, vendendo tudo, eu vou arrecadar para o Brasil em torno aí de 70, às vezes outros falam, 100 bilhões de reais. Então, eu vou vender tudo. Se você pegar o lucro que essas empresas tiveram e agora, feito o balanço do lucro, foi o maior lucro que elas tiveram, as cinco principais, incluindo o Banco Brasil, Petrobras, Eletrobras, nós tivemos um lucro de 70 bilhões. Ou seja, o Bolsonaro e o Paulo Guedes querem vender as estatais para ganhar delas aquilo que elas estão lucrando em um ano. Então, é óbvio que isso é um entreguismo dentro de um modelo que o Brasil quer se encaixar de subserviência a um determinado modelo internacional que tem à frente os Estados Unidos, o imperialismo americano, na qual o Bolsonaro vai bater continência. Então, esse é o modelo ultraliberal que Paulo Guedes e Bolsonaro estão querendo implementar no Brasil. Vem, junto com isso, um ajuste fiscal também, nas costas dos trabalhadores, que foi o caso da reforma trabalhista, sempre dizendo que vai gerar emprego. Outro dia, o Rogério Marinho teve um debate conosco na comissão lá na Câmara Federal, que é hoje o responsável pela reforma da Previdência e foi o relator da reforma trabalhista que ele era deputado federal. E ele repetiu a mesma coisa que dizia quando propôs e foi o relator da reforma trabalhista, fazendo dizer a reforma da Previdência eu vou gerar milhões de empregos. Eu perguntei na lata, assim como gerou quando fez a reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista levou um desemprego enorme, um milhão a mais, um milhão de desemprego, ao contrário dos milhões de empregos que ele disse que ia fazer com que o Brasil tivesse. Ao mesmo tempo, eles falam agora que essa reforma da Previdência levaria a isso, mas a reforma da Previdência está também no pacote da privatização, é isso que se entender desta reforma da Previdência. Não se está falando de fazer reforma da Previdência. O que eles estão falando é de privatizar a Previdência através da capitalização, que é, na verdade, o modelo que você passa para os bancos a responsabilidade do processo da receita que os trabalhadores entregarão aos bancos para fazer a sua poupança individual. Então, nada mais, nada menos do que privatizar o processo de Previdência Pública no Brasil. Então, nós não teremos estatais, nós não teremos Previdência, assim como nós não teremos escola pública e gratuita, porque congelada com a emenda constitucional 95 por 20 anos e com corte de verbas que o ministro tenta chamar de contingenciamento, só que contingenciamento eterno vira, evidentemente, corte. E com o corte que vem sendo feito também na saúde pública, daqui a tempo nós não temos SUS. Então, é um modelo ultraliberal de privatização geral. Isso é que está em curso no Brasil, esse é o modelo Bolsonaro-Paulo Guedes. Dentro dessa realidade é que nós precisamos discutir como é que a gente luta, inclusive, para se contrapor a esse modelo. O reflexo disso no Estado é isso que o Zema está propondo a fazer aqui. Eu vou fazer o ajuste fiscal. É a reforma da Previdência, a venda da Semiga, a venda da Copasa, a venda da Codemiga, o que mais que ele fala? O arrocho geral no servidor público, isso que o nosso futuro ministro disse aqui muito bem. Ele faz todo o processo de recessão econômica, que é a receita nacional, em Minas Gerais, achando que aquilo ali vai fazer com que o gráfico desabe o vermelho para baixo, sem que o azul suba. Isso é impossível, porque você tem que ter também a prática de investimento, que é um pouco o que aconteceu no governo do presidente Lula, onde havia investimento, onde o Estado investia, onde havia recursos, e a economia girou mesmo, apesar de uma crise internacional profunda, porque você tinha mercado interno para isso. É um pouco o que, em palavras mais simples, foi aqui dito. Então, você tem que mudar a concepção. Bem, dentro desse contexto, tem algumas coisas que podem ser feitas e contrapostas. O Virgílio citou aí a questão do imposto, na questão de exportação, que pode ser aplicada. É verdade. Aplicada e depois distribuída. Há que se ter aí, então, com o governo federal, que não será esse do Bolsonaro e Paulo Guedes, uma tendência governamental a fazer com que esse imposto de exportação seja atingido e, a partir daí, fazer uma divisão nos Estados. Não é esse o caminho que eles estão colocando. O que, portanto, não nos tira também a prerrogativa do Congresso Nacional de mexer na chamada Lei Candir, que não é mais a Lei Candir, porque já está constitucionalizada. E isso é possível de ser feito lá em Brasília. Por que é possível? A partir do caso de Brumadir. Por isso que eu disse que nós precisamos de voltar ao Brasil real e não aquilo que a gente acha que pode fazer sem analisar a conjuntura governamental. Por que é possível? O segundo crime ocorrido pelas mãos da Vale, aqui em Minas Gerais, eles criaram condições políticas para que a gente tente fazer projetos de lei, inclusive emendas constitucionais, que possam mudar a legislação completa da questão minerária. Por isso, essa comissão externa nossa, assim como aqui, a Assembleia Legislativa votou, no início deste ano, um projeto de lei modificando e melhorando as condições, impondo às mineradoras condições ambientais mais seguras, e sociais para o nosso povo, que foi o projeto que vocês apresentaram, e que nós não conseguimos votar ano passado, a conjuntura do rompimento de Brumadinho favoreceu que o lobby das mineradoras e do governo fosse inferior à pressão social e a Assembleia Legislativa votou esse projeto, por unanimidade, coisa impensável na legislatura passada, não que a legislatura passada fosse mais conservadora ou o governo mais conservador, pelo contrário, tinha apoio do governo e não andava aqui dentro, porque a pressão era muito grande. Então, a conjuntura fez com que a Assembleia Legislativa agora aprovasse, por unanimidade, um projeto de lei que nós tentamos aprovar até menos radical do que o contexto da legislatura passada. Hoje, na Câmara, há condições para fazer isso em termos de alguns projetos. Por isso que o Júlio deu essa informação. Nós apresentamos nove projetos de lei. Um projeto de lei, tem aqui um semelhante, que o governo Pimentel enviou e nós não aprovamos, que eu apresentei lá, que é o projeto dos atingidos de barragem. Garante para ele uma série de direitos. É possível aprová-lo agora nacionalmente, depois do caso de Brumadinho. Um projeto de lei tributário, que mexe de novo na CEFEM, também um bom projeto, que vai criar condições de você ter calção e outras coisas que não existem em organização federal. um projeto que trata do licenciamento ambiental também mais rigoroso para o Brasil inteiro. Um projeto criminal também ampliando a pena daquelas empresas que cometem crimes ambientais. Um projeto que vai ser rigoroso e se permitir que não haja impunidade, como houve no caso de Mariana. E um deles, e outros projetos, um deles, a Lei Candir, sendo alterada constitucionalmente, que não é a Lei Candir, que a gente já explicou aí, que a gente fala, chama de Lei Candir pelo costume, pelo uso do cachimbo, mas que a gente chama de Lei Candir, que seria, então, a revogação na Constituição da questão do minério. É uma possibilidade, pode ter outras, mas esta passou a ser uma possibilidade real. Não é a possibilidade real de fazê-la toda, porque a bancada ruralista continua enorme lá na Câmara Federal. E, evidentemente, se você entra com a extinção disso para tudo quanto é produto, você diminui muito as possibilidades. Como a nossa comissão tratava da comissão do minério, nós conseguimos aprovar esta na comissão. E ela está com o compromisso do presidente da Câmara de colocá-la em votação. estes oito projetos, alguns são de lei complementar, outros de lei ordinária, e também este projeto de emenda constitucional. E o presidente se propôs, assim que eles estivessem nas condições de serem colocados, eles seriam. Os oito projetos, nós pegamos o regime de urgência e urgentismo, temos que aprová-lo no plenário, e é possível, na primeira semana de junho, iniciar a votação destes oito projetos. O da emenda constitucional depende de ter ainda a comissão especial para fazer a análise, que ela pode alterá-lo também, aprofundando ainda mais, vamos ver. Mas seria um caminho que nós iniciamos este debate da Lei Candir. Então, quando vocês trazem este debate aqui, ele pode ser muito útil para aumentar a pressão em torno destes nove projetos. Nós estamos querendo marcar, inclusive, um dia de mobilização, em junho, que é a Semana do Meio Ambiente, onde nós vamos colocar estes projetos em debate, já na sessão da Câmara, e fazer um dia de mobilização em torno deste projeto, levar o pessoal de Brumadinho, de Mariana, a questão ambiental estar em jogo, e incorporar nisso também a discussão da questão da Lei Candir. Então, vem numa boa hora, viu, Onofre? Nós não desistimos disso. Aliás, tanto o Reginaldo, já com isso há mais tempo lá, Júlio Delgado, eu e vários, temos esta concepção de que é preciso avançar neste esforço. Então, o que for possível, nós vamos ver conforme a conjuntura. A conjuntura agora soprou a favor de que a gente possa fazer o som a partir deste projeto da Comissão de Brumadinho. Mas é claro que não estamos fechados a outras possibilidades, inclusive, da aplicação do imposto de exportação que o Virgílio colocou, mas que aí depende da pressão dos estados, da concepção do governo e etc. O imposto sobre exportação não é compartilhado, portanto, não é o melhor caminho. Então, nós estamos até conversando com o Virgílio, o imposto pode modificar a lei, mas teria que ter outra emenda constitucional sobre o texto do imposto de exportação para ser compartilhado. Então, não resolve o problema dos estados. Dos estados, porque ele teria que ter compartilhamento. Não há compartilhamento do imposto de exportação, é só da União, nem do município. E esse, sim, esse o que a gente faz é exatamente retirar a isenção que se faz à questão do minério. Essa é a emenda que nós apresentamos agora. Nós já temos a assinatura, ela é uma possibilidade real. Querendo ou não o governo, nós podemos, na Câmara Federal, ter. Além do que, há ainda uma diferença na Câmara Federal de, vocês estão vendo, de disputa entre o chamado centro, Centrão, o governo Bolsonaro, nós temos que ver essas mobilizações sociais. Agora, depende muito disso também, viu, gente? Depende muito disso, dessa mobilização global que a gente tenha no país. Bolsonaro está chamando um ato agora, dia 26, é bom a gente falar nisso, para tentar disputar uma concepção, além de ultraliberal, autoritária para a sociedade. E está querendo governar a partir de atos autoritários, onde ele ameaça o Congresso, ameaça o Supremo, não que o Congresso não tenha que ser melhorado, o Supremo não tenha que ser melhorado, mas o que se trata é de querer fechar, ou seja, nem dentro da democracia burguesa ele pretende trabalhar. Então, ele tensiona, nesse aspecto, o que dá contradições com os setores do Congresso, que é o que nós temos que ver. Como dizia, Virgílio vai me lembrar, se é Lênia ou Malto Setum, que eu não falo isso, um fala aqui, um outro fala que é outro, mas é marchar separado e golpear junto. Neste caso, é preciso golpear o Bolsonaro junto, que realmente é uma concepção... Eu acho que é mal. É uma concepção muito autoritária que nós estamos tendo de governo. Fora a questão dos costumes, que é também, ontem o STF deu um grande passo, criminalizar a LGTB-fobia, e nós precisamos, portanto, de unificar tudo isso num contexto para garantir o processo democrático e derrotar essa visão ultraliberal que leva os trabalhadores a esse prejuízo. É uma luta grande, é uma luta que precisa ser de todos. As nossas bandeiras precisam ser unificadas, as bandeiras da educação, da saúde, as bandeiras da questão da paz, do não armamento, da previdência. Nós precisamos ter um programa. Termino, Marília, dizendo o seguinte, em junho, nós estamos terminando na direção nacional do PT, junto com a bancada federal, um programa elaborado a partir do programa do Haddad para apresentar para o país como alternativa de programa, alternativa de rumos para o país, porque cobram muito da gente. Por que vocês não apresentam uma alternativa à previdência? O programa não é alternativa a esta previdência. Nós não podemos entrar numa discussão como se a previdência fosse a essência e nós tivéssemos que fazer alternativa a esta previdência, apresentando a ela uma solução como se isso fosse solucionar o programa do Brasil. Não é verdade. Não vai resolver. Então, nós precisamos apresentar uma solução global, um programa global, para mostrar que o Brasil tem outras alternativas que não a alternativa ultraliberal que estão tendo colocado. Então, é um momento também de nós unirmos forças com todos esses setores e aqui eu acho que esta bandeira ajuda nesse sentido. Então, parabéns, Marília, você, Virgílio, pela iniciativa e a participação aqui na Assembleia Relativa desse debate. Obrigado. Obrigada, deputado Rogério. Nós vamos ouvir agora o doutor Onofre. Eu vou pedir licença também. Eu já fui reprendido. viu, Virgílio. Vou tentar. Vou tentar voltar. Aliás, talvez até consiga. Eu queria agradecer muito e as referências não me feitas, mas eu insisto. A lei complementar que não foi feita, Reginaldo, pode tratar, inclusive, da participação de estados e municípios com um quórum menor do que uma emenda condicional dos estados e municípios do que foi arrecadado pela exportação. Mas eu não vou aprofundar nessa discussão. Por um caminho ou por outro, nós estamos no mesmo barco. É isso que interessa. É isso que nos une. Cada um prefere um caminho, mas, com isso, eu peço licença e farei o possível para voltar a Marília pedindo desculpas aqui ao doutor Onofre, que tem uma abordagem extremamente inovadora e importante em relação à questão da desoneração das exportações. Com licença. Mas fica aí o convite, viu, Vigílio, para a gente atuar junto aqui no Estado, para a gente se somar nesse esforço aí da Câmara por encontrar saídas para o nosso Estado. Ok? Onofre, quero só orientar, a consultoria está passando os formulários para as pessoas se inscreverem, para perguntar, se posicionar. Por favor, quem quiser se inscrever, preencha, que depois do doutor Onofre nós vamos abrir para vocês. Doutor Onofre, queria só indagar o senhor, o pessoal aí atrás, indagar o senhor, porque a Advocacia Geral do Estado estava com um caminho, não é? De questionar a lei Candir, tanto no aspecto da desoneração, como também naquilo que o Estado deve, naquilo que a União deve a Minas Gerais. E também apresentando como solução o encontro de contas, porque nós temos hoje uma sangria na receita em função da desoneração, mas nós temos também uma sangria na despesa que é a dívida de Minas Gerais com a União, que é impagável. Então, não adianta apenas resolver o problema da receita, nós temos que resolver o problema da dívida, senão, nós podemos até ter um aumento de receita que vai ser orientada não para o investimento, mas para o custeio, inclusive da dívida. Essas estratégias que estão sendo propondo aqui, na avaliação do senhor, porque se eu entendi bem a estratégia da CPI das mineradoras, ela vai culminar com uma emenda constitucional que, se eu entendi bem, apenas reivindica onerar os produtos de exportação de minério. Quer dizer, isso não enfraqueceria toda essa nossa luta que é judicial, que é política para esse acerto de contas global. Então, o senhor que vai falar sobre tudo e tem um desafio enorme estando à frente da Advocacia Geral do Estado, não à frente, mas fazendo parte, eu tenho certeza que tem dado a sua contribuição, queria que o senhor avaliasse essa questão. Com a palavra, doutor Onofre. Muito obrigado, deputada. É sempre um grande prazer estar discutindo essa questão, em especial porque, na beira do precipício que Minas Gerais está, nós olhamos razões e causas que nos levaram até lá e temos certeza de qual é o contexto que nós estamos e o que que nos gerou esse drama todo. Quando a gente fala de reforma tributária em Minas Gerais, aí fala assim, a intenção é passar direto para os municípios. É claro, o Senado tem representação dos Estados, os Estados se fazem fortes, os municípios nós temos mais de 5 mil, você dilui a zona de influência e centraliza o poder na União. Isso é de uma obviedade total, é por isso que o Estado tem que sair fora da jogada, porque isso é uma centralização absoluta de poder mais uma vez. Na realidade, quando fala de reforma tributária, se fala assim, nós não tributamos lucros e dividendos, fazemos, usamos para bater no imposto de renda o ganho de capital próprio e temos uma tributação de herança uma das menores do mundo. Minas Gerais é 5%, poderíamos chegar a 8%, quando tem no Senado uma proposta para chegar a 20% do tributo que mais tributa no mundo, a base mais explorada no mundo inteiro. Os Estados Unidos, para quem tem grincar, é 50%, 40% para o cidadão norte-americano, a França tributa 70% e nós tributamos 5%. Uma vez disse um amigo, o Thomas Bustamante, ele falou assim, tributar herança no metabolismo do capital nem que fosse para jogar no mar, para não acumular riqueza, porque acumular riqueza violentamente, é acumular poder, e acumular poder é destruir completamente o modelo, na medida que os poderosos distorcem cada vez mais o modelo. Então, nós não estamos fazendo reforma tributária, não existe nenhuma proposta de reforma tributária, existe a proposta de, mais uma vez, avançar sobre a base de consumo, e isso é óbvio, a guerra fiscal foi estimulada pela União, para que pudesse invadir a base de consumo com contribuição social, como fez, usando a base de consumo dos Estados, invadindo a base de consumo dos Estados, e o golpe final vem agora, unifica os tributos e leva para a União. Ora, se eles são base de consumo dos Estados, então deixa para o Estado e faz uma redistribuição ascendente, talvez nem precisa, pode até unificar os dois, vá para os Estados onde é e compensa perdendo ao longo do tempo a invasão de base que fizeram desde a Constituição de 88. Voltemos, então, ao Pacto Federativo, quando as regras do jogo foram estabelecidas. O que nós assistimos da Constituição de 88 até hoje é uma invasão da União das competências dos Estados. Quando você tocou em SUS, o SUS foi criado 80% financiado pela União, hoje ela põe menos de 40%. Se você tem os gastos da educação, sobretudo nos Estados, e segurança e sistema prisional para os Estados, o que está acontecendo é o desmonte do modelo social. Você desmonta educação, saúde, segurança, sistema prisional, jogando isso para os Estados e tirando receita dos Estados. Há um desmonte do Estado. é um processo de liberalização acelerado, destruindo o sistema prestacional dos Estados. Esse movimento já acontece há muito tempo. Quando nós comentamos disso, eu falo o seguinte, quando se discute reforma ou movimentos, nós temos de identificar quais são as forças dominantes. O que está conduzindo todo esse movimento? O que está por trás dos bastidores? Eu vi uma exposição entusiasmante e quero assistir depois a professora Débora, do nosso colega do CDPLAR, do meu colega de UFMG do CDPLAR. Adorei a exposição porque ele mostra exatamente uma visão moderna, uma visão que salvou o mundo e conduziu o mundo aos anos dourados. É uma visão óbvia, testada, vista no mundo inteiro. Isso foi feito no pós-guerra, a olhos vistos. Não é uma experiência macabra, não. Muito pelo contrário. É a única experiência que deu certo em economia. A única que deu certo. Então, o que ele falou não é um plano mirabolante, não. É o que foi feito no pós-guerra. É o que fez os 30 anos dourados. Isso não é uma experiênciazinha. É a única comprovada a única testada na prática. Mas, voltando para descobrir quais são as forças subjacentes. Se você olha para a Organização Mundial do Comércio, que é essa organização montada no mundo para poder canalizar recurso dos países pobres para os países ricos, é proibido dar incentivo para a industrialização. É proibido. Você é penalizado pela Organização Mundial de Comércio. Por outro lado, não se consegue colocar commodities na Organização Mundial do Comércio. Por quê? O francês vai para a rua com arado, lá, tudo, porque ele quer subsídio para a agricultura, alegando soberania alimentar, ou lá o que for. Então, quer dizer que existe um mecanismo no mundo que é capaz de arrancar recursos de país pobre e mandar para o país rico. Qual é esse mecanismo? Proibir benefício para aquele país pobre se industrializar e dar benefício no país rico para o seu campo, evitando o êxodo rural e uma série de coisas, e o de cá se virando para conseguir competir com o produto com benefício. Quer ver uma coisa? O índice de pobreza mundial é um dólar dia. A pobreza miserável, a pobreza insuportável, é um dólar dia. O subsídio agrícola na Europa é mais de um dólar dia por vaca. Então, é melhor ser vaca na Europa do que ser gente em país pobre. Esse é o grande mecanismo. Com isso, na hora que um país exportador de commodities manda recurso para a Europa, para os Estados Unidos, ele enfrenta o subsídio agrícola lá. Esse modelo foi colocado e imposto para o mundo inteiro. Se tornem exportadores de commodities, vendam as commodities para nós, nós geramos emprego aqui, nós vamos vender aqui. Isso transformou a Alemanha no maior exportador de café solúvel do mundo sem produzir um grão vendendo, sobretudo, café plantado no Brasil. Porque em grão você chega lá sem tributo. Se você vender o café solúvel para lá, você tem o escalonamento de tarifas e toma 20% para o produto entrar. então há um movimento internacional para que nós exportemos commodities, gera emprego lá, gera valor agregado lá e depois exportam o produto com valor agregado. Essa pressão é o primeiro dos fatores. Isso daí começa a doutrinação do Chicago Boy, de todo mundo, começa todo mundo a falar em regra internacional. Um dia desse eu ouvi, até ouvi na Assembleia, alguém me interpelou, mas e o princípio da proibição de exportação de tributos? Mas quem inventou esse princípio, meu amigo? Porque no direito não existe. Isso existe na cabeça de alguém que foi doutrinado lá em Chicago. Porque isso não tem cabimento. Você tributa o que você pode tributar sem prejudicar a concorrência. Isso é de uma obviedade, é de uma clareza absoluta. A tributação atinge o que ela pode atingir sem ferir o mercado. Isso sim é princípio tributário. O resto não é princípio tributário, é regreta sem vergonha de colonizado. Essa força, então, internacional chega no Brasil e ela encontra um ambiente altamente fértil, que é a burocracia federal, que, ressentida na Constituição de 88, com alguma descentralização de recursos, começa a fazer um movimento forte para a centralização de recursos na União. Ora, quem não quer mais recurso para governar? Quem não quer poder, que é o que está por trás disso tudo? Poder. É por isso que uma reforma tributária fala em concentrar recursos na União. Por que estão preocupados com o ICMS? Por que não fizeram uma lei complementar para acabar com a guerra fiscal que destruiu a base dos Estados? Por que não resolveram o problema com improbidade para o governador que concedesse benefícios sem passar pelo CONFAS? Por que isso interessava? Quando os Estados retiravam o tributo na exportação, eles o faziam porque não aguentavam a captura do poder econômico. E se existe união, é para reforçar os Estados a resistirem à captura. É por isso que na França, você já imaginou que o menino francês hoje teve a voz estuprada pelo soldado alemão. No entanto, eles se juntam para enfrentar o grande poder econômico no cenário global e faziam uma tributação quase uniforme na Europa com todo ressentimento histórico para evitar a captura. Era isso que a União tinha de fazer, evitar a captura dos Estados que estavam sendo capturados, abrindo mão da base tributária. Ela deixou a guerra fiscal arrebentar as finanças estaduais e se quedou silente por uma razão clara. Interessava desonerar exportação, e interessava capturar receita, invadir a base tributária dos Estados, sobretudo com a possibilidade de criar impostos sobre o consumo. E CMSs federais foram criados com outros nomes para que a União se apropriasse de receita. E o pior, depois desvincula e manda e tira o dinheiro da Previdência em vez de construir fundo. não é à toa que a Previdência se arrebenta. Por anos ela foi superavitária, muito superavitária. Não é, Manuel? Mas, então, voltemos. Encontramos dois fatores que levaram o Brasil a desonerar exportação. E isso é um fenômeno grave, porque isso favorece nós nos dedicarmos à exportação de commodities, gerando emprego lá. Todo mundo sabe que mineração e exportação de commodities não gera emprego. Não gera nada. O que gera emprego é indústria. O que gera emprego é isso que gera emprego. Então, nós abrimos mão de tudo isso para nos transformar cada vez mais em exportadores de commodities. Não se iluda de cair tanto assim, de haver uma desindustrialização. Nós, simplesmente, nos adequamos ao receituário posto pelos países desenvolvidos, como colonizados. Não é? Colonizados e o pior, sobretudo, intelectualmente, porque existem os que defendem abertamente isso. Isso é o pior. Colonizados intelectualmente. O que é mais grave, inventando princípio maluco, como a gente viu. Pois bem, quando se precisou, no governo Fernando Henrique Cardoso, de garantir a âncora cambial, precisavam desonerar as exportações para segurar o preço do dólar. Retiraram o tributo, o ICMS, da exportação de minério, que já estava capengando, por causa da captura que se fazia do poder econômico no ambiente estatal, com toda dificuldade. não é? Agora, imagina Minas Gerais, que é um país, que é um estado do tamanho de um país, que exporta minério. Ora, qualquer ciclo produtivo que se fizesse ou estimulasse, de produção de gusa, de siderurgia ou atração de indústria automobilística, como fez o René, foi quem trabalhou na atração da Fiat, da Mercedes, na ocasião que ele estava aqui. se você imaginar, toda política futura fica contaminada, porque é muito melhor exportar minério, que hoje chega por Santa Catarina com benefício fiscal, a chapa, o produto aqui, e a indústria mineira não consegue competir com minério brasileiro, o que é mais dramático. Isso é o dramático. Nós somos colonizados com o beneplácito da burocracia financeira. porque isso pode mudar tudo, menos a burocracia financeira da União. Pode entrar o governo que for, ela continua lá ditando a mesma norma, a mesma regra. Pois então, a lei Candir foi isso. Essa adaptação aos interesses de poder da tecnoburocracia financeira, casado com a pressão do mercado internacional. E isso arrebentou Minas Gerais na sua economia. será que todos os governantes foram incompetentes Brasil afora? Ora, houve um desequilíbrio federativo, houve uma descentralização de despesas e uma centralização de receitas. Matou-se a base tributária dos estados. Os estados se endividaram a partir daí. Há uma defasagem no cálculo do René para o que eu tinha apresentado, que a gente apresentou 130 bilhões. E isso foi no relatório também da Assembleia. E os 100 bilhões do CONFAS, eu explico por quê. Porque nós usamos um índice de correção diferente. Nós usamos a Selic capitalizada e por uma razão óbvia. É o mesmo que a União cobra dos estados, na dívida dos estados. Como que eu vou usar um índice diferente? Se nós nos endividamos, porque fomos desonerados na nossa base. como que eu vou usar um índice diferente? Se isso for feito, dá 130 bilhões até final de 2017 de perda matriz na Candir. E dá 100 bilhões de dívida. Isso é o que aconteceu. Se houver parcial, fizer alguma ponderação nisso, não importa. O que importa é que, numa época de crise, deveria haver um abatimento do que o Estado paga? O Estado está pagando é 600 milhões de mês de dívida com a União. Eu estou falando que está pagando para a mãe madrasta. Não está pagando para um banco, não. Está pagando para a União. Afinal de contas, o mineiro não faz parte da União? O que é isso? O que significa isso? Isso é para pagar dívida rentista? Isso é para pagar rentista. A proposta, a lei de responsabilidade fiscal, ela fala o seguinte, você pode contingenciar tudo, menos o rentista. O dinheiro do rentista, não. É por isso que se invadiu a educação. A propósito, na hora que invade o dinheiro da educação e fere, por exemplo, a autonomia universitária, mais uma vez, você centraliza poder, mais você centraliza futuro, você mata futuro, você destrói a crítica, você arrebenta as universidades. Isso daí interessa para poder, centralização de poder. Então, nós estamos discutindo aqui, não é recurso, é poder. Nós estamos discutindo um processo de captura absoluta do poder. E isso vai ter de ter um momento de ruptura, porque os estados estão aos pedaços. Hoje em dia, fala-se em que estratégia você usaria? Todas. Todas. há chance de a gente abandonar qualquer das estratégias? É óbvio que o tributo de soberança tem que ir para os 8%. Isso é de uma obviedade clara. Nós podemos fazer, isso está no nosso poder, isso está dentro da Assembleia, tem que ser feito. É possível discutir a resolução no Senado para passar para 20%, porque você sabe o que acontece? Sabe o que a União está fazendo? Ela manda fazer a realização do ganho de capital quando o cara morre em tributo e imposto de renda. O que é isso? Significa que ela invade a possibilidade de pagamento do ITCD. Ela faz a realização do ganho de capital quando o cara morre. Se isso é certo ou errado, não importa, mas ela correu para fazer, porque a base e herança era fundamental. E nós estamos ficando sem o tributo mais progressivo, se é que o termo pode ser usado, que existe. que é tributar a riqueza que é herdada, porque ela cai do céu na cabeça de alguém. Porque tributar o fruto do trabalho, isso é covardia. Tributar o rentista deve tributar. Agora, tributar a herança é obrigatório tributar, porque aquilo cai do céu, aquilo gera acumulação e gera toda a distorção do modelo. Enfim, teve o julgamento de 11 a 0, o julgamento mandar, compensar, não é? e remete para o tribunal, para o congresso, para poder fazer. Constituída a comissão mista, o Reginaldo fez parte, o Prianti foi o relator, não o Wellington foi o relator, o Prianti foi o presidente, fizeram um projeto maravilhoso, excelente, estava tudo resolvido, foi aprovado por unanimidade, está pronto para plenário. Nisso, agora é a história não contada. Nisso, os procuradores com alguns secretários de fazenda vão pressionar para ser posto em prática junto com alguns deputados. Não conseguíamos pôr em prática. A lei está lá para ser votada, só que ela começou a tomar boicote para não ser colocada em votação. Foi assim até vencer o prazo. Quando vencer o prazo, nós nos reunimos com o Prianti, que com vocês já estavam bravos com a tecnoburocracia financeira, tiveram reunido com eles, acabou dando pauleira lá, brigaram, o Reginaldo brigou também, todo mundo brigou com a burocracia financeira da União, que não, não pode, não pode, não pode. Resultado, o Prianti manda uma carta cobrando do Tribunal de Contas porque ele não tinha feito nada. Não teve dúvida, nós fomos ao Tribunal de Contas, nos reunir com o conselheiro, com o presidente, com todo mundo. É mentira que os estados boicotaram, foram lá conversar com o conselheiro. Quando nós chegamos lá, já estava o tal do parecer secreto debaixo da mesa. E o parecer secreto foi feito por profissionais do Tesouro. Já estava lá. E o parecer dizia que já tinha acabado a lei Candir porque o tributo já estava mais de 80% no destino. as informações pedidas para os estados não comprovavam nada, não davam para apurar nada, só prestavam para poder levantar os dados do 80% no destino. E, assim mesmo, absolutamente dissimulados, porque falar que o ICMS está 80% no destino, francamente, é risível. É risível. Não tem jeito. Qualquer jeito que você faça, é impossível dizer que o ICMS está 80% no destino? Não dá. Nem usando os outros tributos todos, colocando o que está na origem, tudo, não dá para falar isso. E, assim mesmo, isso é parar com a Candir nos termos da lei complementar, que é o que a gente queria dizer, no mínimo, 80%. Podia ser 100%. Então, como se é uma norma que não pode ser aplicada, estaria finalizado o repasse? Um absurdo é a cobra engolindo o próprio chocalho. Assim, se alegar a falta de lei, você não faz a lei para alegar a falta de lei, que ela... É um absurdo, é um completo absurdo. Foi por isso que os estados não mandaram os dados, porque era uma pegadinha. Uma pegadinha detectada, inclusive, pelo presidente do Congresso, que depois saiu nas tamancas, nos jornais, com o TCU, por uma razão clara, porque ele sabe que a única forma de salvar os estados, de uma forma razoável, e eliminar o problema da dívida, a não ser distribuir dinheiro grátis, o que não vai acontecer, é através de qualquer acerto na candida. É por isso que ele falou, politicamente, o Congresso sai da jogada, virou nada. Não há mais nenhum mote. Então, ele também reclamou, ou seja, acabou o poder de barganha político, e entrega-se isso para uma jogadela técnica feita no TCU e pelo Tesouro, o que não era de se admitir. Nesse momento, nós atravessamos as pedições, porque deu o tempo todo do TCU, ele não resolveu nada e nem iria resolver, a gente foi conversar várias vezes e estava cheia de técnico do Tesouro lá, você não conseguia conversar, já estava tudo pronto. Aí, quando começou e teve a briga, nós atravessamos uma petição ao ministro Gilmar, pedimos, então, que o julgasse, não é? E juntamos os pareceres para dizer que não havia a menor chance de ter 80% de destino, parecer técnico do Concefaz, excepcional, feito pela Gedalve, pelo André Horta, juntamos parecer jurídico, nós juntamos parecer da Misabel, do Marcelo Catone, dos professores da UFMG, que gratuitamente fizeram os pareceres jurídicos e juntaram nos autos para explicar que aquilo ali tudo era uma bobagem, que era uma palhaçada. E, a partir daí, tinha um pedido de prorrogar por dois anos da ministra Grace. Essa questão, ela chega a ser engraçada. Se você tem um projeto de lei aprovado por unanimidade na comissão, por que você pede dois anos para prorrogar? O que é isso? Como que eu prorrogo dois anos se o projeto está pronto? Aprovado por unanimidade em uma comissão mista. Não é o Zé Bedeu, não. Uma comissão mista, aprovada por unanimidade, com todos os estudos técnicos requintados sobre o assunto. Ou seja, dois anos é um pedido ridículo. Nós nos opusemos a esse pedido e, a partir de agora, está o dilema. Eu gostaria muito de discutir a questão, mesmo na AGU. Confesso que eu gostaria de discutir a questão jurídica na AGU. Mas uma coisa é fundamental e eu aprendi nesse debate a duras penas. Existe, antes de uma solução jurídica, uma solução política. Sem vontade política, não se vai decidir, é nada. Vai ficar parado, sentado em cima, rezando para ter pauta. É vontade política. Minas Gerais respondeu à Assembleia Legislativa, respondeu há uns anos atrás, quando, por unanimidade dos deputados, aprovaram o relatório feito pelo deputado do Valângelo, que o Bernardo também participou da elaboração. foi aprovado por unanimidade esse relatório, com todos os deputados participando. Pois bem, se querem saber se há uma dificuldade de pauta no Congresso, então, que se articulem todas as Assembleias Legislativas, que se levantem todos os deputados estaduais e que se comece um grande movimento político para contestar esse contramovimento feito pela burocracia financeira da União, apoiado pelos grandes interesses internacionais, que é o que está aí, que é o que nós estamos assistindo, são as forças ocultas da questão. Essa questão, eu não tenho dúvida alguma. Precisamos de um movimento político. Duas questões, não é apenas a Lei Candir que vai solucionar os problemas do Estado, ela é importantíssima, não pode ser colocada de lado, ela é o único valor adequado para que se acerte a vida financeira dos Estados no longo prazo. Ela é a única solução de longo prazo. Eu discuto o prazo, eu nem discuto, mas é a única que possibilita a situação de longo prazo. E ela jamais vai tomar uma canetada de Supremo. Se querem saber, eu estou para ver uma decisão judicial que envolva um montante de 600 bilhões. Estou para ver. A solução é política e acho que o primeiro passo, eu acho que Minas Gerais ensinou para o país como se age quando a Assembleia Legislativa atuou e a comissão mista já deu uma solução apoiada por unanimidade pelo conjunto dos Estados. Agora é fazer acontecer politicamente. É brigar contra essa estrutura de poder subjacente. E isso só se faz com o envolvimento de todos. Isso é o real problema mineiro na minha humilde maneira de pensar. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigada, viu, Onofre? Brilhante. Nós vamos agora garantir as inscrições. Nós temos duas inscrições, da Mônica e do Jefferson, mas antes a TV Assembleia está com a gente ao vivo e estamos também tendo o portal da Assembleia que recebe contribuições, indagações, garantindo a interatividade das pessoas que querem se posicionar nas reuniões das comissões da Assembleia. e eu tenho aqui uma intervenção feita por uma pessoa chamada Yuri Rezende Naves, de Uberlândia, onde ele pergunta, gostaria de saber se realmente os deputados acreditam que o Estado precisa ter estatal, até porque nós sabemos para que serve uma estatal, para que serve uma estatal, para grandes corporações e esses sindicalistas preguiçosos, não é à toa que temos o maior escândalo de corrupção no mundo que levou um ex-presidente a ser preso. Bom, vamos ouvir agora a senhora Mônica. Mônica é auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. Por favor, Mônica. De três a cinco minutos. Ok, Mônica. Muito boa tarde a todos. Agradeço também a presença dos ilustres deputados e do doutor René Tronofre pela brilhante exposição. Eu quero fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma reflexão à ilustre deputada Marília Campos a respeito da contraposição que está sendo colocada pelo governo atual em relação à proposta de fim da Lei Candir, porque nós estamos observando e tendo oportunidade de ver na mídia um programa de recuperação fiscal onde ele tem um pacote de medidas a serem tomadas. Na medida em que a deputada Marília Campos demonstrou bastante sensibilidade à falência dos empresários com essa quebra financeira da economia mineira, eu gostaria que ela falasse também sobre a falência da estrutura e da conjuntura do servidor público mediante esse conjunto de medidas que está sendo adotado da recuperação fiscal. Eu quero tomar a liberdade de ler aqui o que está sendo colocado através de um informe, que foi feito pelo sindicato e pela FENG, sobre os servidores, que no pacote de medidas será vedada a concessão de aumento, o reajuste de salários, adequação de remuneração, promoção e progressão. Ficará proibida a criação de cargo, emprego público, alteração de carreira, admissão de pessoal e abertura de concurso público. Além de, não serão criadas nem reajustados auxílios, vantagens, bônus e qualquer reajuste de despesa obrigatória. Então, como o Estado pretende superar uma crise e alavancar uma receita quando ele faz um desmonte da própria estrutura, do próprio Estado e desmoraliza e desprestigia completamente o servidor público. Eu gostaria, se possível, excelência, Marília Campos, de uma exposição sobre essa questão. Obrigada. Obrigada, Mônica. Jefferson, do Sindi Eletro. e depois o Renato Barros, do Sindi Saúde. Depois devolvemos para a mesa para as considerações finais. Boa tarde, então, parabenizar a Marília por essa excelente audiência, não poderíamos nos furtar, já que é um assunto de tão relevância, inclusive para nós, trabalhadores da CEMIG, para o nosso sindicato, o da Sandra, o Reginaldo Lopes, o Onofre, prazer em revê-lo, Renê, João Pratos, parabéns aí pela apresentação, realmente traz para a gente elementos importantes de novas possibilidades. Está aqui um sindicalista preguiçoso, que saiu de casa seis e meia da manhã para ir para a porta da Regap defender a Petrobras, encerrando uma sexta-feira aqui na audiência pública, dando a cara a tapa, também para poder defender um Estado forte, que nós estamos aqui defendendo um Estado forte, defendendo a CEMIG como uma empresa pública para garantir a conta que já está alta, que ela não aumente mais e porque o serviço não fique mais precarizado. Esse é o sindicalismo preguiçoso que existe hoje no Brasil. Então, vou mandar um recado de televisão. Eu queria trazer duas considerações, uma sobre a própria CEMIG. CEMIG é alvo, então, da política do governo de Estado, dentro de uma das ações do plano de recuperação da condição econômica do Estado. Nós estamos dizendo que é um grande erro, é um grande equívoco a proposta de privatização da CEMIG. E, em um termo, para condensar todo o debate que fazemos, o governo de Estado tem 51% das ações da CEMIG. Mesmo se juntar os demais acionistas, se juntar todos, eles não conseguem tirar o protagonismo do governo de Estado do poder de decisão dentro da empresa. E o poder de decisão está voltado à ampliação da rede da eletrificação rural para atender todas as famílias. A decisão está sobre aumentar a disponibilidade de energia aos municípios para garantir que os prefeitos possam negociar o aumento da implantação do parque industrial para desenvolver o município e o Estado. A decisão está sobre negociar subsidiar as famílias que não têm condição de pagar a conta, sobretudo as instituições filantrópicas. A gente sabe que a Santa Casa, tem um ex-diretor da CEMIG, que ele está dizendo, olha, a gente negocia, Santa Casa subsidia a metade da conta e financia o resto. Imagina a Santa Casa sem energia elétrica. É o papel do Estado. A gente sabe que a empresa privada não fará isso. E é um erro. o Estado trocar esse protagonismo por 16, 17% das ações preferenciais que vai remeter ao cofre do Estado cerca de 4 bilhões que pagam uma folha do funcionalismo público. É um erro. E nós estamos nessa batalha. Assembleias Nativas têm um papel importante na defesa e a garantia que aqui não permitamos passar a privatização da CEMIG. E aí o debate de hoje vai de encontro a isso. não é vender as estatais que vai garantir o ajustamento das contas. Então, por isso, eu queria referendar o que já foi falado. O Onofre, a gente já tem um histórico grande de contribuições. E eu queria dialogar um pouco com o João Prats sobre a apresentação feita que eu acho que da recuperação sobre o investimento, a gente ainda ainda não tinha organizado essas informações sobre a questão da privatização, o seu posicionamento é o mesmo nosso. Eu queria discutir um pouco sobre a reforma da Previdência nessa perspectiva que você apontou. Primeiro é saber da idade mínima. Qual é a idade mínima que seria possível? É a de 65 anos? Outra questão é a seguinte. Quando pergunta para nós você é a favor da reforma da Previdência, eu sou a favor de uma reforma da Previdência. Dessa eu não sou. Eu sou a favor de uma Previdência com os mesmos princípios que o governo federal está colocando para combater os privilégios. Porque não tem arrecadação que consiga manter pagamento de aposentadoria vitalista para os militares, que não consiga pagar aposentadorias que vão se acumulando, que não consiga pagar aposentadoria de alguns setores que são os verdadeiros privilegiados. Aí as pessoas perguntam, tá, beleza, vai ser essa sua proposta de reformar a Previdência. Mas vai recuperar um trilhão do governo federal? O governo federal está falando que tem que absorver? Não vai. O problema de um trilhão está em outra conta. Tem que ser revogado a lei Candir, tem que tributar as políticas de dividendo, as grandes fortunas, e, sobretudo, tem que revogar a medida provisória 795 de 2017, que isentou as petrolíferas de pagar imposto do país, que chega a um trilhão de reais. Tem que ter política de pleno emprego para que possa ter arrecadação para poder garantir o benefício da aposentadoria. Então, o que eu queria, João Bras, é que você fizesse uma análise crítica dessa ponderação que eu estou fazendo se não dá para pensar em um plano econômico macro para que a gente tenha condições de não alterar, de engavetar essa proposta de reforma da Previdência, se não seria uma alternativa a gente pensar uma política econômica macro e a gente não fragmentar dentro dos termos que estão colocados, que, para nós, nós estamos entendendo que podemos incorrer em um erro. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Próximo e último, Renato Barros, diretor de Cíndio Saúde. Boa tarde a todas e todos. Eu queria parabenizar a Marília por ter estabelecido esse debate. Eu vejo que é um um debate mais importante que nós estamos colocando aqui hoje. 2019, eu vejo que é um ano decisório, que nós temos que tomar uma série de decisões em defesa da nossa Constituição. A nossa Constituição cidadã, ela avançou em muito e vários direitos sociais foram ali estabelecidos. e muitos interesses do Estado estão sendo colocados hoje em debate, em discussão, em voga. E é necessário que, nesse momento, que a gente tome algumas atitudes. Por isso que eu vejo que essa audiência pública, ela tem um papel fundamental, que perpassa, inclusive, não a discussão, não somente por nós, servidores públicos, lideranças sindicais, mas um debate, é um debate da sociedade. Nós temos que debater o que nós queremos para esse país, o que nós queremos para Minas Gerais. A discussão da Lei Candir, ela perpassa e abre esse debate. Que vários interesses que foram aqui relatados, que foram retirados do povo mineiro. E nós estamos debatendo aqui o interesse do povo mineiro. Nós estamos percebendo e está sendo colocado na discussão da Lei Candir, o melhor para o povo mineiro é a discussão, nessa discussão, é o encontro de contas. E essa discussão tem que perpassar num debate que não somente nesse parlamento. Eu vejo que tem que haver uma mobilização social. que perpassa numa discussão que nós temos que estar fazendo com o conjunto do funcionalismo. E esse debate nós estaremos fazendo com a base da saúde. E nós vamos colocar os interesses sociais que estão sendo colocados. Retirar, nesse momento, recursos da educação, recursos da saúde, da pesquisa, eu até levanto, quando foi aí colocado, é colocar em risco, em interesses sociais, a linha do conhecimento. Nós estamos perpassando numa dificuldade imensa na saúde, nós estamos convivendo com a chikungunya. Várias questões estão sendo colocadas. Outros vírus estão aí aparecendo, que perpassam pela linha do conhecimento da pesquisa que colocam o presente e o futuro em risco. E é essa discussão que nós temos que estar fazendo. Nós não podemos permitir que essas situações sejam colocadas. A hora que vier para essa casa, esse ajuste que está sendo encaminhado pelo governo Zema, esse acordo que ele está tentando fazer com o governo federal, nós temos que fazer um debate. Temos que fazer um debate com cada parlamentar, dizendo o que representa essa proposta do governo. Nos interessa que haja esse encontro de contas, faça esse ajuste com o governo federal, deixar de pagar a dívida? Essa discussão não pode passar somente para o interesse do governo. Tem que debater, ser um debate feito com a sociedade. nós vamos deixar essa dívida que está aí colocada e vamos fazer uma dívida futura se vamos trabalhar numa discussão, um encontro de contas. O que é melhor para o povo mineiro? O que é melhor para o serviço público? Porque o que está sendo colocado pelo governo em retirar direitos de servidores é colocar em risco todo o sistema público mineiro. É essa a discussão. O Jeffinho já colocou a questão da privatização, que nós temos pleno acordo, que nós temos que fazer mobilizações, fazer uma discussão política. Talvez saia de Minas Gerais discutindo, comparar. O René, depois de eu estar olhando, eu falei, o senhor já o conhecia, e não sabia de onde. Mas também é mineiro. hoje está no Pará. Nós temos que juntar os estados e colocar os interesses dos estados acima desses interesses da União, é de privatizar. E é nesse sentido que eu vejo que nós temos que estar trabalhando nessa mobilização social para a gente estar discutindo. A reforma da Previdência nem se discute. Nós temos que nos juntar no dia 14, fazer a primeira greve geral nesse país, perpassando por Minas Gerais e juntar, e fazer outros movimentos e colocar o interesse da sociedade acima do interesse do capital. Que nós não podemos permitir que o interesse do capital se proponha em cima dos interesses sociais. E aí nós temos que fazer mobilizações. Nós estamos fazendo, esse ano, uma discussão na saúde. É um ano de conferência. É um espaço que nós estamos fazendo essa discussão. Está passando agora para o Belo Horizonte, está fechando a conferência aqui de Belo Horizonte hoje. Era um espaço que eu queria estar presente. Mas a minha prioridade está aqui, é para tentar ver se nós conseguimos fazer essa mobilização social, nos juntar e colocar os interesses políticos que estão perpassando em cada uma das entidades, a gente unificar, colocar acima o interesse, não do serviço público, mas o interesse do povo mineiro. A defesa que nós temos que fazer é o interesse da sociedade mineira que os direitos sociais que estão sendo retirados, que perpassam pelo governo federal e está caminhando pelo governo Zema, nós não podermos permitir que isso ocorra sem a gente sensibilizar a sociedade. Essas são as considerações que eu queria estar fazendo. Obrigada, Renato. Antes de passar para os nossos debatedores, respondendo um pouco à indagação que a Mônica fez, eu sinto falta aqui da presença do secretário de Fazenda do Estado, que foi convidado para vir. Eu também sinto falta de ter a experiência do Rio de Janeiro que fez adesão ao plano de recuperação fiscal proposto pelo governo, mas a gente infelizmente não conseguiu garantir a presença do Rio de Janeiro para passar aquela experiência que, me parece que não conseguiu resolver o problema do Rio de Janeiro. Seria até, professor João, seria até pertinente o estudo, tendo em vista que parece que brevemente o governo do Estado vai enviar esse plano para Minas Gerais, talvez a universidade possa fazer um estudo, porque nós vamos fazer o debate aqui, não só para discutir a proposta que o governo do Estado fará, mas se ele seguir as mesmas diretrizes que o Rio de Janeiro e a própria União, nós teremos um exemplo de experiência prática e seria uma grande contribuição da universidade fazer esse estudo. mas Minas Gerais já teve também a experiência de congelamento de salário. Os governos Aécio ou Anastasia foram, choque de gestão, quatro anos de congelamento, foi no Aécio ou no Anastasia? No Aécio, choque de gestão, quatro anos de congelamento. Resolveu o problema de Minas? Além de ter imposto um sacrifício enorme para os servidores e servidoras, para o serviço público, não conseguiu resolver o problema. Então, esse discurso de penalizar servidor, seja com congelamento, seja com quaisquer outras políticas de não valorizar o servidor público, além de prejudicar o serviço público, prejudica o servidor público. Então, e nós temos a experiência do Rio de Janeiro, que não resolveu o problema. Então, essas medidas de corte, certamente eu serei uma deputada que estarei discutindo muito esse plano do governo do Estado, obviamente, numa perspectiva contrária e defendendo a linha que a associação, os sindicatos aqui estão se posicionando de que a solução da crise não está na despesa, e sim na receita, de que Minas precisa tributar as suas riquezas, de que a lei Candir precisa ser, nós precisamos ter o ressarcimento e a sua revogação. Então, hoje, focar no funcionalismo, além de penalizar, além de impor sacrifícios, nós não vamos resolver o problema de Minas Gerais. Ok? Então, eu passo a palavra para o René, que iniciou, para fazer suas considerações finais, mas, antes, René, eu queria indagar o professor João, que falou um pouquinho só sobre previdência, mas eu cá tenho as minhas considerações sobre a reforma, porque a proposta de capitalização, professor, que eles falam o seguinte, vamos fazer a reforma para economizar, mas a proposta de capitalização, ela propõe a estatização da despesa e a privatização da receita. Então, eles falam que vão economizar um trilhão com a reforma da previdência, mas se esqueceram de falar que vão gastar, segundo o jornal Valor Econômico, 12 trilhões com a proposta de privatização. Então, que economia é essa? Então, além da reforma da previdência não resolver o problema, como eles falam, depois da reforma da previdência, nós vamos resolver todos os problemas econômicos, não vai resolver, ela vai gerar um custo, um custo que é o processo de privatização que eles, que está lá na reforma, que é a capitalização. Então, se eu pudesse fazer alguma consideração mesmo que breve sobre essa questão. Bom, vamos passar para o Renê? deixe, então, o professor responder as questões e as considerações finais. Ok. Bom, respondendo, então, as perguntas do Jefferson e da deputada Marília sobre a previdência, tem vários pontos, eu não tentei, tinha muita coisa a ser debatida, eu toquei, passei meio de lado da reforma da previdência, mas, realmente, tem diversos problemas sérios. O mais sério de todos, eu concordo plenamente, é a capitalização. A capitalização é uma... ela não faz o menor sentido, primeiro porque ela precariza a aposentadoria dos trabalhadores mais pobres que não têm capacidade de poupança, então, você falar que um trabalhador pobre vai capitalizar, a gente sabe que não é assim, ele não vai ter capacidade de poupar o suficiente para ele ter uma aposentadoria digna, e mais, ainda gera esse custo. Então, a desculpa de que a previdência precisa ser aprovada, a reforma precisa ser aprovada para economizar, para poder ser gasto em outras áreas, com a capitalização, isso... esse argumento vai por água abaixo, porque todo o dinheiro economizado vai ter que ser gasto, e muito mais, não é à toa que o governo não apresentou estimativas, então, assim, como que um ministro da economia não apresenta uma estimativa sobre uma questão séria como essa? é gravíssimo, isso tem que ser debatido, para a gente saber qual vai ser o impacto disso. Então, a capitalização realmente é gravíssima, e eu espero que seja revisto e isso não passe, mas tem um outro ponto que é importante, que eu tenho visto muito na mídia algumas discussões de que a reforma da Previdência vai liberar espaço fiscal, vai liberar recursos para serem investidos em saúde e educação, e isso não é verdade, porque a reforma da Previdência reduz o ritmo de crescimento dos gastos previdenciários, isso é verdade, mas, em função do teto de gastos, não sobra espaço para aumentar investimento em saúde e educação, mesmo que haja uma reforma, mesmo assim vão ter que continuar a ver cortes, o governo federal, inclusive, Rodrigo Maia já começou a assumir de que as despesas discricionárias estão caindo muito, daqui a pouco você não consegue manter, custear o funcionamento da máquina, então, isso, com a reforma da Previdência, com uma reforma, vamos dizer assim, isso alivia um pouco, mas não sobra espaço dentro do teto de gastos para nenhum outro investimento, então, esse argumento de que, se a reforma passar, nós vamos poder investir, nós vamos poder investir em educação, isso não é verdade, a não ser que seja revisto o teto de gastos, então, tem esse, porque, estou chamando atenção para isso, porque eu tenho visto muito esse argumento tentando dar força para a reforma, não precisamos aprovar porque a gente tem que usar essa economia para o dinheiro para a educação, não vai, a não ser que seja revisto o teto, mas aí você vai ter que fazer uma outra emenda constitucional. Então, essas considerações básicas, a capitalização, concordo, que é um absurdo, tem outros problemas, igual concordo também que o BPC, aposentadoria rural, não deveria ser mudados, o número de anos de contribuição que eles aumentam, de 15 para 20, também não deveria ser mudado, porque é um número muito grande de anos, dificulta para o trabalhador contribuir, ainda mais agora em um contexto de alta informalidade, você tinha que reduzir, na minha opinião, o número de anos necessário para a aposentadoria, isso também facilitaria você chegar no 100% de contribuição, que agora você precisa de 40 anos, segundo a proposta, para chegar no benefício integral. mas, a idade mínima, como eu disse, é o que eu acho que é positivo, que é uma coisa que é progressiva, existe uma tendência de quem, os trabalhadores que têm mais condição financeira, quem teve uma condição melhor, conseguem ter trabalho formal mais anos, conseguem aposentar mais cedo, e muitas vezes são trabalhadores de áreas que conseguiriam trabalhar um pouco mais, não são áreas de trabalho tão precarizadas, então, você tem um espaço para expandir a idade mínima, isso ajudaria, agora, esses diversos outros pontos problemáticos têm que ser debatidos, e, a meu ver, espero que não passem, a capitalização é o principal deles. Finalizando, só queria agradecer de novo o convite, acho que é um debate muito importante, pensar alternativas para uma crise que a gente ouve que a única solução é o corte de gastos, e eu tentei mostrar aqui que não é isso, e, na verdade, o que eu apresentei foi uma alternativa de diversas, que devem ser debatidas, se eu tentar permitir que a receita cresça mais, que o gasto cresça um pouco mais, quanto que seria o impacto, aí eu vou ter que arrecadar mais, como que eu faço isso. Então, isso tudo tem que ser calculado, tem que ser estimado para que a política pública seja bem formulada, e não seja um conjunto de puxadinhos que, no final das contas, a gente tem os problemas que a gente está enfrentando, soluções equivocadas e que não geram os resultados esperados, como já foi falado aqui. Fazer reforma trabalhista, isso vai gerar sei lá quantos empregos, e aí não acontece. Não acontece porque isso não tem fundamento em evidências. Então, isso tem que ser tudo debatido. Mas, obrigado pelo convite e pelo debate aqui. Obrigada, professor João. Eu peço à consultoria que elabore um requerimento para que a gente promova uma nova audiência pública para discutir o plano de recuperação fiscal proposto pela União e a experiência do Rio de Janeiro. eu acho que a gente não tem que esperar chegar algo aqui para a gente iniciar o debate. Eu acho que a gente já deve se preparar. Então, eu estou propondo que a gente faça esse requerimento e já peço, então, professor João, faça um estudo para a gente para nos auxiliar nesse debate, até porque, gente, eu estou aqui falando que o secretário de Fazenda não pôde vir nessa audiência, mas lembrando aqui, sendo lembrada de que ele é que coordenou no Rio de Janeiro o plano de recuperação fiscal do Rio proposto pelo governo federal e hoje ele é o secretário de Fazenda. Então, quem sabe ele venha nessa reunião, porque aí ele vai poder falar não só da experiência do Rio de Janeiro, mas do que está pensando para Minas Gerais. Então, fica aí esse requerimento, proposta. nós não aprovaremos aqui hoje, porque não temos coro, mas a gente vai articular com a comissão para que seja aprovado e tão logo a gente possa, a gente faz o debate aqui novamente. Ok? Professor não, né? Renê? Professor Renê? Eu quero agradecer a oportunidade, que é um prazer enorme e me sinto muito orgulhoso de estar aqui e aproveitar só contarmos um pouquinho de que o que eu estou fazendo no Pará, com a minha experiência que levei daqui, a primeira foi aumentar a receita, aumentar a receita. E diversas, não só atrás da lei de Candi, mas diversas, diversas questões. Mas tem uma questão que eu queria botar aqui para a deputada que eu acho interessante lá do Pará, que é que os auditores fiscais lá, existe uma lei orgânica da administração tributária, e essa lei orgânica tem um fundo específico de taxas da fazenda para investimento da fazenda. Eu acabei de dobrar esse fundo, acabamos de dobrar esse fundo, acabamos de aprovar leis lá e dobramos esse fundo para investimento da própria fazenda, melhoria da receita. Hoje está terminando a omissão de arranque do BID, que nos emprestou 39 bilhões de dólares para a melhoria da administração tributária, saímos de lá hoje na missão de arranque. O ITCD nosso lá era 4%, já aumentei para 6%, não deu para aumentar para 8%. Então, já aprovou na Sembraça na semana passada, mas no Ceará do lado é 8%, eu olhei os vizinhos lá, mas lá não consegui passar, passei, fiz progressivo, era 4%, botei de 2% a 6%. E, isso em diversas medidas, você também acredita que a primeira medida, achei um Estado onde estava uma situação financeira bastante razoável, pagamento em dia, e quando assumiu o Tesouro em janeiro, o 10 terceiro, a folha de dezembro estava quitada, a gente quita a folha de pagamento dentro do próprio mês, começa a pagar o quarto dia útil antes de terminar o mês, termina o último, paga o magistério no último dia útil. Então, não temos a situação bastante diferente, mas, por outro lado, encontramos a situação sem acomodada já há uns 20 anos de uma facção política, onde se acostumou com receita e despesa, sabe, com um nível de investimento baixíssimo, baixíssimo. Então, é o que nós estamos agora tentando manter essas despesas, fizemos alguns cortes, sim, porque tinha alguns exageros, mas foram bastante módicos, e estão a fazer investimento puro, sabe, isso que eu também comproviço com o governador. E acho que a gente tem muita, muita oportunidade para fazer isso. Danecandi, o que eu posso dizer é isso, nós não vamos desistir, mas de forma alguma não vamos desistir, e o governador continua com o arralto disso, e nós vamos tocar adiante, e estamos hoje muito aliados com o Pará, com o Mato Grosso, com o Mato Grosso, que está muito conosco nessa situação, com a exportação do agronegócio. Mas, estranhamente, apesar de toda a bancada, a bancada ruralista, o governador do Mato Grosso, que é um empresário, ele tem conversado com os setores, e já tem mais ou menos conversado uma lei de 3% do agronegócio de aceitar, de taxar na exportação de soja e milho, por exemplo, soja e milho. Então, acho que temos espaço para isso, espaço para isso, e tem diversas frentes, o ideal é mesmo tributar na exportação e tem capacidade para isso, se não der, eu acho que não descarto depois exportação, desde que haja lei também distribuída para os estados, e da reforma tributária nós vamos sentar, tirar a união desse IBS, eu não gosto do nome IBS, mas é um IVA mesmo, para dar uma melhorada mesmo, acho que isso é possível, e façamos só os estados e municípios. Então, mais uma vez, eu agradeço, deputado, o convite e a oportunidade de estar aqui e de contar um pouco do agora meu estado do Pará. Obrigado. Mas você pode voltar, pode voltar, o povo aqui está nomeando ministro, podemos voltar com você, que vai enfrentar o problema da receita, não é? Bom, Sandra? Bom, só agradecer, mais uma vez, em nome dos servidores públicos e do movimento sindical mineiro, a oportunidade de fazer parte da discussão, dizer que nós estivemos participando dessa discussão, para a gente, não é recente, no dia 27 de março de 2019, nós estivemos lá em Brasília, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, onde estava se discutindo esse endividamento do Estado, e aí eu não me surpreendo com algumas intervenções como essa do tipo, querendo acusar os sindicalistas, os trabalhadores do serviço público pela crise, porque isso aí, na verdade, é algo que está sendo plantado, essa desmoralização dos servidores, está sendo plantado e nessa audiência, inclusive, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que quem está quebrando o país, são palavras dele, entre aspas, então, quem está quebrando o país é o funcionalismo público e a máquina pública. Então, ele disse isso, e algumas pessoas estão aí repetindo isso, na verdade, o funcionalismo público e os servidores públicos estão aí tentando resguardar, defender interesses da sociedade, pessoal da saúde, que está tendo que segurar a onda aí da... Quando a população vai lá e não tem profissional, são os servidores públicos da saúde que estão lá cuidando da sociedade, são os professores em sala de aula cuidando dos alunos que estão aí chegando lá em condições deploráveis, porque o país é desempregado, mal alimentado, são os bombeiros que fizeram o trabalho lá na questão da vaga. E aí, na audiência pública da reforma da Previdência, e também ele disse o seguinte, aí o Paulo Guedes, nessa mesma audiência, que se não fosse aprovada a reforma da Previdência e que se fosse reconhecida, palavras dele, a dívida da União, de 800 bilhões da União com os Estados, que ele deixaria o governo. E aí eu estou plagiando o José Prata Araújo na reunião da reforma da Previdência e dizendo se é por isso, se quer que a gente abra mão do que é nosso, do nosso patrimônio, se quer que a gente apoie o calote, volta para casa, Paulo Guedes, volta para casa, porque nós não vamos abrir mão. E estou pedindo um apoio das pessoas à campanha que está sendo promovida pelos sindicatos, seja os MIG e a FENG, que é pelo fim da Lei Candir, por tudo. Quem assistiu à audiência hoje sabe a importância de a gente fortalecer essa campanha e de a gente revogar essa lei. Então, muito obrigada a todos e vamos unidos que a gente consegue chegar ao nosso objetivo. Muito obrigada, Sandra. Onofre, para as considerações finais. Bom, nas minhas considerações finais, vendo essa participação intensa, o que eu conclamo todos é se juntar efetivamente a essa briga. Entendeu? Porque, afinal de contas, se nós ficarmos brigando, menos um detalhe, nós vamos passar o resto da vida correndo atrás do prejuízo. E, de grande, de forte, só restou isso. Não restou nada mais, não. De valor significativo, só tem isso. E isso é real, não é algo imaginário. É uma briga política, volto a dizer, o que estava em pauta era colocar ou não em pauta a discussão. ou seja, sendo uma discussão política, politicamente, tem que ser resolvida. E, como bem dito aqui, não é a primeira vez que, por exemplo, se faz um encontro de contas. Isso aconteceu no governo Vargas e aconteceu em 1964, quando os estados também caíram de joelhos. Então, nós estamos falando o seguinte, chega uma hora que você não vira para os estados e fala assim, quebrem, se arrebentem. Isso não é possível, porque o homem vive nos estados. Em Minas Gerais, embora muitos achem que não, faz parte do Brasil. Quando o governo federal passa recurso para a mesa, ele está passando, é para brasileiro, não é para alienígena, não. Então, essas são as considerações que eu falo. Obrigada, Anoffi. Por último, o deputado Reginaldo. Obrigada. Obrigada. Olha, presidenta Marília Campos, eu só acho o seguinte, tive a oportunidade de falar em um debate com o Paulo Guedes, da segunda vez que ele voltou à CCJ, que, lamentavelmente, o Brasil não aguenta esperar a próxima eleição presidencial. O correto era que o país tivesse um governo forte, capaz de fazer algumas políticas que a gente melhora, critica, tem vez contrário, mas que o país e as pessoas pudessem continuar com renda, tendo oportunidade de empregos, os estados conseguindo pagar suas contas. Portanto, nós que estamos na oposição, e somos de um partido que governou o Brasil pelo menos por três mandatos, eu acho que a nossa responsabilidade também é muito grande, perante o tamanho da crise que o país vive. Então, é como se a gente tivesse que trocar a roda do carro com o carro andando, porque, lógico, nós não somos governo e o povo não nos deu essa responsabilidade. A democracia é boa, ela te coloca na condição de governo e de oposição, mas, perante a crise e também nas democracias mais contemporâneas, mais consolidadas, governo e oposição têm também responsabilidade com o país. Dentro desse cenário de responsabilidade, eu vou dizer, nós vamos ter que contribuir, temos que encontrar uma agenda mínima para o país, porque, senão, na minha opinião, vai acontecer dois movimentos, não que eu queira que ocorra, mas vai ocorrer. O primeiro acontecimento, infelizmente, é uma convulsão social. Nenhum país suporta, a sua população não vai ficar esperando mudar pela política, vai vir de fora para dentro, não vai vir de dentro para fora. Por quê? Porque nós estamos com 30 milhões de pessoas sem renda, desempregados, 15 milhões de desempregados e 15 que não procura mais empregos. Mas o mais grave ainda é que, nesse momento, nós temos 30% da juventude desempregada. Muito mais grave, porque nós estamos falando de futuro, futuro que estão presentes aqui agora, não é a futura, você tem que fazer política no presente, senão não tem futuro, como tem que fazer pesquisa no presente, senão não tem futuro. Isso soma a isso, mais 10% da juventude, no resumo da ópera. São 40% de jovens que não estudam e não trabalham. Que país suporta isso? E vamos lembrar, juventude é mudança e é vanguarda em qualquer processo. Esquece. Sem jovem, não tem movimento sindical forte, não tem luta de corte da educação, não tem mudança no campo econômico, nos valores e costumes. São jovens que puxam isso em qualquer lugar, em qualquer momento da história, em qualquer lugar do mundo. Então, nós temos a grande manifestação que todos nós devemos acolher os jovens e ir para as ruas junto com eles no dia 30 de maio. Essa é a grande manifestação que interessa ao povo brasileiro. Porque é muito para além das questões pessoais, corporativas, é a favor de uma nova política que inclui a todos. Então, não temos como o Brasil continuar esperando a próxima eleição para resolver 40% dos jovens empregados. Isso é um debate que o Ciro Gomes colocou muito bem. Não tem economia popular sem mercado interno. Nós temos a metade da população economicamente ativa no SPC. O Ciro Gomes estava correto. Se o governo fosse um governo que não só olhasse para os rentistas, só para o sistema financeiro, até que é bom, depende de como for ajustado. Isso aí é até para o bom para o rentista, talvez, para o sistema. Nós temos a obrigação de voltar esses cidadãos ao mercado, à cidadania. Então, é gravíssimo, gente, a nossa situação. Por esses indicadores, eu acho que o Brasil está passos largos de uma convulsão social. Mas, para agravar um pouco mais, Marília Campos, nós também estamos passos largos de um colapes nos serviços públicos. Por quê? Porque os recursos das despesas discricionais, colocado muito bem para os oradores aqui, cada dia é menor. Não dá para o ministro da Educação, que fez uma magia econômica, dizer que é 3,4. Na verdade, o que o ministro da Educação fez foi cortar 50% dos recursos das universidades. Por que é 50? Porque você pode ler o número de várias formas. Vamos imaginar que nove meses a universidade tem que pagar. Paga 12 meses, mas ele administra ali 10 meses as despesas. Ele já gastou, as universidades já gastaram um terço desses recursos discricionais. Então, sobraram dois terços. Eles não foram avisados assim, não, você tem três pedaços de bolo aqui, vai devagarinho, porque eu vou cortar 30%, eu vou cortar um, você só vai administrar os dois. Não. Deixou os investimentos e as empresas discricionais ocorrer, depois eles dizem o seguinte, faltando oito meses para acabar o país, agora eu vou cortar 30%. Se só tinha dois pedaços de bolo, ele está cortando 50%, vamos ser bem sinceros. É mais grave do que a gente possa imaginar. Mas o que eu estou te contando? Não estou dando o exemplo da universidade para reforçar que nós temos que lutar contra os cortes no orçamento da educação, mas não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, cada vez mais diminui o espaço dos recursos para as despesas discricionais. Isso implica no que o economista falou muito bem aqui. Não tem investimento, então não tem a elasticidade, o efeito multiplicador para gerar novos empregos, para gerar novas arrecadações. Isso vai piorar, na minha opinião. Então, assim, limita, nós vamos ter que ter uma agenda mínima, viu, deputado? Eu acho que a agenda mínima, lamentavelmente, olha para você ver, para evitar o colapso de serviços públicos, é o que eu já tinha dito, mas o Onofre falou aqui, é esse acerto discricionário das contas nos Estados. Durante 30 anos para não ter impacto nas contabilidades nacionais. Dá para fazer, sabe? Acho que é um acerto de faz de conta, pode até ser assim. Mas olha a oportunidade que se esse governo quisesse olhar para as políticas públicas, olhar para o seu país, liberar os estados para fazer novos investimentos, empréstimos, novos investimentos nos seus estados, era fazer esse encontro. Porque vão dizer que, entre aspas, isso é um pouco moeda podre também, porque Minas não está pagando, não está com o Minas, e vai dos outros estados. Então, assim, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade de fazer esse enfrentamento, porque isso é político, isso é uma opção que países nós estamos querendo construir, e conseguir refazer um pouco o Pacto Federativo. É lógico, que essa é a ação mais curta, dividendo, é porque nós temos que ter legislações justas, legislações modernas, e é no sistema tributário. Aí, sim, nós podemos repactuar a nossa República Federativa e fazer a justiça tributária. Não dá mais para conviver com esse sistema que cobra 76,6 das pessoas em bens e serviços. Isso chega, esgotou. Isso não é uma verdade. Então, nós temos que construir para frente esse debate, essa transição para nós consolidarmos o Brasil como a República e um país menos igual. Então, é isso. Obrigado pela oportunidade. O Renê falou muito bem que eu vou estar no Mato Grosso, dia 24 de 6, onde o governador vai estar presente, secretário de Estado, os deputados estão puxando sobre o debate de lei Candi, e olha lá que é o centro do agronegócio e eles têm um diálogo favorável para tributar com uma alíquota negociada a questão do agronegócio. Eu não sei quem inventou que não dá para revogar a lei Candi, devolver o princípio para o Estado, porque o agronegócio vai votar, eu nunca vi falar isso. Eu acho que os deputados têm hora, com todo carinho, saem falando um monte de coisa, mas nem consultou o setor. Nós estamos dizendo que não estamos propondo tributar nada, nós estamos propondo devolver a competência tributária. Cada Estado faz o que bem quiser. Se está sobrando dinheiro, não tributa. Pode dar até mais subsídios, porque, diga de passagem, nós estamos dando 400 bilhões de subsídios às empresas por ano, que é 4 triões em 10 anos. Rodrigo Maia acabou de criar uma nova, o nosso primeiro-ministro, porque nós estamos sem parlamentarismo, é bom que continuou por aí. Então, no nosso primeiro-ministro, o Rodrigo Maia, conseguimos convencer a criar a comissão especial para estudar o tamanho e as alternativas nos subsídios tributários, creditícios e financeiros. Eu acho que esta é uma importante comissão, estou presente lá, e eu acho que aí há a possibilidade também de tomar alguns trilhões dos mais ricos para botar para os mais pobres. Vamos chegar, concluindo, eu prometo encerrar. Não tem mais espaço para a política macroeconômica do ganho a ganho. Se Lula voltar a presidente, ele não tem como fazer a política que ele fez. Foi importante a política macroeconômica do ganha-ganha, foi porque todo mundo ganhou. Inclusive, os banqueiros ganharam demais. Às vezes, eles falam assim, vocês falam dos banqueiros, mas no governo Lula ganhou mesmo. Mas agora só ganha banqueiro. Então, nós temos que fazer uma política agora que, para nós, para os mais pobres, para o bem das políticas públicas, alguém tem que deixar de ganhar um pouquinho. E, se a gente não enfrentar isso, não tem política, seja de esquerda, de direita ou de centro. Não tem como pagar as contas. Então, nós temos que ter coragem de mexer no sistema tributário para alguém largar de ganhar um pouquinho, para a gente aumentar mais um degrau na vida e na qualidade de vida do povo brasileiro, em especial dos jovens e dos pais desempregados, que é a nossa missão na política. Melhorou o país. Obrigado. Obrigada, Reginaldo. Bom, indo para o encerramento final, eu acho que fica o desafio também para o movimento social, movimento sindical, porque eu tenho essa impressão, Jefferson, e também e todos que estão aqui, de que a gente fica com uma agenda muito fragmentada. De manhã, a gente vai para a porta da Petrobras, depois a gente vai lá para o Sistema de Eletro, depois vai lá para a FEMIG, depois vai lá para a Universidade Federal. Cada hora, a gente está enfrentando de forma muito fragmentada os cortes. E talvez esteja faltando, Sandra, bandeiras que possam dar algum nível de unidade maior para que a gente possa potencializar a nossa mobilização. Eu acho que está na ordem do dia a gente não só tentar revogar a lei Candima, revogar a emenda condicional 95. que, se a gente não lutar pela revogação, eu não sei como é que está essa discussão lá, Reginaldo, a revogação da emenda condicional 95, se tem algum debate sobre isso, mas eu acho que, se a gente não começar a mobilizar pela revogação, a gente vai estar sempre correndo atrás. está faltando dinheiro para a educação, está faltando dinheiro para a saúde, está faltando dinheiro para a assistência social. Então, eu acho que a gente tem que começar, nós que somos do movimento social, a ter bandeiras que nos unifiquem, sabe? É a lei Candir, é a questão da emenda condicional 95, a questão da reforma trabalhista, que só trouxe problemas, problemas, inclusive para a previdência social, porque tem a queda de arrecadação com a precarização do trabalho, com o contrato intermitente. Então, nós precisamos fazer um debate de quais são as nossas estratégias para potencializar a nossa unidade e potencializar a nossa luta. Mas aí é um debate que a gente joga mais para frente e fica aí o convite para a gente, depois, tentar organizar, se for o caso, o requerimento que eu quero que seja aprovado, que a gente discutir esse plano de recuperação fiscal. Eu falei na minha fala o seguinte, que o presidente da CCJ, Felipe Franciscini, me prometeu que vai colocar e vai distribuir a PEC que foi apresentada em 2017, que é a PEC 370 de 2017. É uma PEC de minha autoria, é a primeira PEC que propõe revogar. E ele falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar a questão da lei de notidade fiscal e também a PEC do teto. Então, estou esperando que, essa semana, ele possa fazer a nomeação do relator. Após o relator... Qual é o nome da PEC? 370 de 2017. Então, a partir daí, nós temos que trabalhar para admissibilidade. Ela tem admissibilidade, na minha opinião, lógico, só o autor dela, mas nós vamos ter que movibilizar para a votação, para a aprovação. Eu acho assim, com o debate que o Rodrigo Maia abriu, apesar que ele colocou, entre aspas, pós a votação da Previdência, é mais uma chantagem, é como se a Previdência resolvesse tudo. Então, nós estamos tentando trabalhar para, pelo menos, começar a admissibilidade e a Comissão Especial. Então, está bem encaminhado. Espero que, na próxima semana, a gente tenha novidade. Então, estou atento e estou trabalhando nessa direção. É lógico que uma manifestação, talvez, aqui da Comissão, da Assembleia, favorável a abrir o debate, a constituir a Comissão Especial, porque depois o Rodrigo terá que constituir a Comissão Especial. Ela vai ficar, ela terá sido aceita, tem admissibilidade, mas é o presidente da Câmara dos Deputados que cria a Comissão Especial para dar o parecer. Então, depois nós vamos ter que começar um movimento para a criação dessa Comissão Especial. Essa matéria eu não tratei com o Rodrigo, mas tenho que tratar de outras matérias. Isso está muito aberto. Como ele criou essa Comissão do Subsídio, está muito aberto. Então, vamos ver o que a gente consegue para frente. Eu acho sempre a participação da Assembleia Legislativa é fundamental nesse processo. Eu lembro isso porque a gente fica numa discussão assim, vamos lutar contra a privatização da CEMIG, aí a gente vai lá para a porta da CEMIG, depois COPASA. Nós temos uma lei complementar, a 159, que é quem estabelece as diretrizes para esse plano de recuperação fiscal. Então, se a gente não unificar COPASA, CEMIG, todas as nossas estatais mineiras, inclusive para revogar essa lei complementar, a gente fica cada dia na porta de uma empresa. E nós temos que unificar. Então, talvez essa discussão da lei complementar aqui seja estratégica para a gente potencializar um movimento mais unificado, contrária à política de privatização e também de penalização dos servidores e do serviço público. Bom, agradecer, então, a presença de todos, todas, as parcerias que nós celebramos com os sindicatos, associações, agradecer a presença dos nossos convidados, da nossa convidada, uma grande debate, e certamente estaremos nos preparando melhor para os próximos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra. Obrigada. Obrigada.